Seja bem-vindos a mais um podcast resenha de supermercado, no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos gostam de ouvir, muitos não sabem fazer da forma certa, existem várias opiniões, mas é o que traz rentabilidade, lucratividade e dinheiro no bolso do dom de supermercado, que é o que? Precificação. Nós vamos falar sobre os segredos da precificação dentro de um supermercado. E para tocar esse podcast comigo aqui, estou com meus convidados, o Dimas Dantas. Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de podcast. Esse é o assunto que talvez eu mais gosto de falar, é a principal dor do supermercado, é a precificação. Então, até eu te adiantar, não existe margem padrão, existe o preço certo para o cliente certo. Pega papel, pega caneta, enche um copo de água, porque vai ter muito conteúdo bom por aqui. Bora! E junto comigo aqui nós trouxemos um outro especialista, um cara muito foda, na parte de açougue, de gestão como um todo, mas ele ficou famoso porque ele toca os açougues, tem distribuidora de carnes, tudo, muitos já conhecem. E está de volta a essa mesa aqui, Marcelo Martins. É isso aí, pessoal, hoje o tema é preço. É o tema que eu falo hoje, que é o mais importante que tem dentro do supermercado. É assim, eu falo para todo mundo, você quer distribuir o serviço, o último que você solta é a precificação, porque esse é o que vai mudar o jogo do seu mercado. Então, precificação é o ponto. Certo. E, gente, existem várias estratégias, eu já ouvi vários tipos de modelo de precificação. Existe um modelo tradicional que o dono do supermercado, o mais arcaico que fazia antes, pegava e botava 30% de markup em tudo. Vezes 13? Barrega só. Lembra dessas contas vezes 13? Tem um monte. E é uma confusão até hoje na mente do dono do supermercado de como se precifica. Existe tabela padrão, existe acompanho concorrente nos itens X e sobe todo o resto. Tem tudo quanto é tipo de forma de precificar. E é uma grande confusão na cabeça de todo mundo. Dimas, quais são os principais erros que você já enxergou ajudando muitos donos de supermercados a precificar? Você citou um ponto importante, né? Existem várias referências, mas já começa ali. É impossível você tentar buscar uma referência de como precificar correto se você não está não para dentro de casa. Eu costumo comparar que a precificação é como se fosse o DNA. Eu tenho o meu, o Marcelo tem o dele e você tem o seu. Porque se você olhar, por exemplo, o que é mais comum é o cara usar a curva BC. Ele usa uma margem X para a curva A, a margem Y para a curva B e a margem 2Y para a curva C. Só que a maneira que você muda o seu layout te impacta na sua curva BC. Muda. E já mudou. Vou dar um exemplo. A instituição, quando estava comprador, vendia muito todinho. O todinho é para a curva A, porque fazia negociação. Só que o todinho não é um gerador de percepção tão... Porque você cozinha um leite, um arroz, aí eu vou botar uma margem baixa, um todinho, porque eu vendo muito. Não, você fez uma boa negociação. Exato. Aí, na compra... Se eu pegar o ponto mais quente da loja, a primeira ponta de gôndola e colocar o produto, até merda seca vai vender na ponta de gôndola. E vai impactar. Então, começa a você não tentar achar a resposta fora e sem dentro. Começa a entender. Peraí. Quanto o meu cliente está disposto a pagar nesse produto? Qual a régua de preço? Quem eu sou? Qual o perfil da minha loja? E outra, uma coisa que o pessoal fala muito, que é assim, sobe tudo da curva C, D, E. E aí, cara, é perigoso. Porque assim, é um item que não tem tanta percepção de preço? Não. Não tem. Mas ele tem o consumidor dele. E aí, se você pega água com gás, não é um produto. É baixo giro, mas ainda é água. É água, mas é baixo giro. Mas quem consome, sabe o preço. Então, se você for um pouquinho mais caro que o seu concorrente, vai mudar alguma coisa? Talvez não. Mas se você for muito mais... Então, eu falo assim, você tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser muito mais caro, porque senão você chama atenção. É baixa percepção de preço, não zero percepção. Isso, porque tudo tem um consumo. Mas só que aí, Odin, nós ainda estamos um pouco na subjetividade. Certo. Então, vamos pegar corredor de limpeza. Isso. O pessoal sabe, tem o detergente IP, gerador de tráfego famoso nato, junto com o homo. É os dois principais produtos da sua limpeza, certo? Depois vem o veja multiuso, o amaciante down, o amaciante IP, bombril, né? Bombril. Bom, você tem 10 carro-chefe. Qual é a margem? Qual é a referência para colocar um casa de perfume? Um multiuso mais barato? Um desinfetante sanol? E aí, por onde nós começamos? Porque o Dolores Mercado Verdei está assistindo, mas tá. Mas qual é a referência? É que começa um pouco antes. Eu acho que o erro está em você não olhar como subcategoria. Você tem que olhar para o produto e começa aí. Porque se você manter barato, tem gente IP, o sabão em pó homo, o amaciante sanol, o down, você vai vender só esse produto. Só que quando você mantém esses caras baratos, o que mais vende? Se a sua margem é alta e passa pelo caixa, a sua margem cai. Certo. Segura aí. Se eu dar uma margem padrão e começar a acompanhar a concorrência, matematicamente eu vou vender muito sem mercadoria. Aumentei a venda, derrubei a margem. Não girei lucro. Mas eu vou ficar muito apertado no meu caixa, porque o detergente... Limpol, minuano. Brilhante, limpol, minuano, o sabão em pó, tição, o sabão em pó IP, o amaciante comfort, o amaciante sanol vai ficar parado. Eu começo a pagar o boleto da mercadoria, que eu não vendi, com a mercadoria em casa. A venda do IP é do amaciante homo. Eu preciso bancar para comprar outro IP, outro homo, e bancar o boleto da mercadoria parada. Ou seja, quando eu precifico dessa maneira, que é a maneira mais comum, eu aumento a venda, eu caio margem e fico sem caixa. E fico apertado. E fica aquela história. Eu vendo, vendo, vendo e não vejo dinheiro. Porque eu estou forçando vender o que já vende e não vendo o que eu preciso vender. Certo, agora vamos lá. Se o detergente, se essa categoria de detergente líquido, o IP, é uma formadora de opinião. Show. E eu não posso estar caro nele, quer dizer que eu abaixo a categoria inteira, a subcategoria inteira? Eu não faço oferta dele. Mas deixa ela baixa. Mantenha um preço médio. Aí que ele ia chegar. E promova o restante. É isso. Promove quem? Outros produtos. Outros produtos. Eu promovo o que eu negociei. Tá, então você vai pegar lá. Então se detergente IP pode ser o mais barato da praça? Vamos fazer um preço médio. Detergente IP, na prática, R$2,49. É o preço médio, a regra de preço é R$2,39, R$2,59. Não estou caro. Tá, mas antes disso, deixa eu fazer outra pergunta. Claro. Você acha que o IP tem que ser o mais barato na sua região? Você acha que isso conta? Não o mais barato, mas dentro de uma regra de preço. Tá, então por exemplo, se tem R$2,39, R$2,49, R$2,59, R$2,69, você, no seu supermercado, não se importaria de ser o cara R$2,49? Não, não importaria. Você não faria questão de dar o R$2,35? Não tem muito nenhum. E aí você baixa a regra de todos os outros, dentro da subcategoria. Dentro da percepção, a ancoragem do cliente vai ser o IP. IP é R$2,49. É o que eu falo. Se eu colocar o brilhante a R$2,39, o cliente vai comprar o IP. Por R$0,10 eu pego o melhor. Se eu botar o brilhante a R$2,29, eu vendo mais brilhante. Se eu botar o brilhante a R$2,59, eu só vendo IP, eu volto aqui para o problema lá. Porque é muito comum. O pessoal acompanha a concorrência no brilhante, no IP. E põe uma R$2. Começa a ficar mais barato de todo mundo e começa a botar a R$2. Vai chegar um ponto que o Minuano, o brilhante, as demais marcas ficam mais caras do IP. Porque ele começa a acompanhar a concorrência, acompanhar a concorrência. Ou seja, o H do cliente no H do cart. Então, existem três caminhos aqui. Você tem o que o pessoal faz, que é pegar o IP e deixar ele mais barato que todo mundo. Porém, as outras, a do meio, a intermediária e a combate, fica próximo do IP e aí só vende o IP. Esse é o maior erro que se faz. Você tem aquele que você deixa o IP um pouquinho mais acima da régua mais baixa da concorrência. Se todo mundo está pondo R$2,39, você deixa R$2,49 e vem acompanhando o restante numa distância e aí todos vendem naturalmente. Porém, aqui você tem um risco. Beleza, você vai perdendo o IP. E se você está perdendo em todas as outras categorias? Você não pode ficar com forma de cara, mais caro que um determinado concorrente? É mais ou menos o seguinte, se ficar na régua de preço, baseado nessa ancoragem, o que você faz a oferta, você vende mais. Então, talvez o IP não é o que mais vende. Você olha para a subcategoria. Estou vendendo 1% de participação de detergente? Estou indo bem. Bate a margem de margem. Só que tem outro ponto. Por que a gente não pode precificar com margem padrão também? Porque faz de conta que estava todo mundo pegando o IP a R$1,99 e vendendo a R$2,49, 25%. Acabou o meu IP, eu parei caro a R$2,20. Se eu botar 25%, eu ia vender a R$3. Aí eu saio da régua de preço. Aí foge. Por que você não pode usar uma margem padrão para o gerador de tráfego? Porque se eu parei caro, o meu cliente não pode pagar pelo restante. O gerador de tráfego, eu diria para você que não existe margem para ele. Existe preço. É diferente. Sim, sim, sim. É a praça, né? É a praça. É ganhar no... É igual no açougue, né? É ganhar no rateio todo, né? Sim. E é o mesmo princípio, que nem você falou do detergente. Se eu pego o detergente IP e coloco R$1,99, óbvio que se eu não baixar todos os outros, eu matei minha categoria inteira. É a mesma coisa você queimar a cerveja Skol, que é na nossa região das mais vendidas. Eu vou colocar Skol... Matou todo mundo. Matei todo mundo, só vende Skol. Então não faz sentido. É a mesma coisa contra filha no açougue. Mesma coisa contra filha no açougue. O contra filha no açougue é o melhor exemplo. É a mesma coisa. Certo. Posso colocar contra filha na oferta? A R$29,90? Pode. Coloca contra filha R$29,90. Cochão mole R$27,90. Cochão duro R$25,90. Se você aguentar, está tudo bem. Mas qual deve ser o grande medo e a maior preocupação dos donos de supermercado? É que ele desenha um monstro do lado de fora muito maior do que ele é. Então ele acha que ele não sendo mais barato nesses itens, que é o que foi ensinado, ele vai se ferrar e ele vai perder cliente. O monstro não é nem que o dono do supermercado não sabe. Porque é simples de fazer, você concorda comigo? É matemático. É simples. O monstro que eu falo é dele não acompanhar a régua sendo mais barato desses itens lá fora. Então, mas assim... É esse medo que eles têm. Ele tem porque ele não entende a precificação, ele não entende a venda, ele não olha o sistema dele, ele é baseado no achismo. Eu acho, eu acho, eu acho. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que o IP é o que mais vende. Eu acho que o seu... Na sua região, vamos lá. Vamos falar de algumas subcategorias aqui. Você tem detergente, você tem detergente pó, que é uma multiação. O café, você tem o líder da sua região que muda. Você tem o macarrão líder da sua região. Você se preocupa em ser um dos mais baratos da sua região nesses produtos? Sim, não me preocupa em ser o mais barato. Eu me preocupo em estar dentro do mercado. Uma régua. De uma régua. Que nem eu... Vamos falar que você falou de... Vamos falar de macarrão. Macarrão galo na minha região, o preço dele é R$4. Não importa quanto você paga. R$3,99 é o preço dele, tá? Se eu pagar, comprar no atacado, R$3,40, eu vou vender R$3,99. Negociei direto com a indústria, paguei R$2,90. R$3,99. Não me importa a margem. Aí que eu tô falando, nesses produtos não existe margem, existe o preço. Certo, concordo. Tá, mas se você chega lá, tava todo mundo R$3,99. Aí um concorrente seu, ele vai lá e coloca R$3,79. Você acompanha ele? Não. Não. Só se a praça, se tiver mais... Não. Se aí, se a... Ah, trigo abaixou, massa desceu, todo mundo desceu, eu acompanho e desço também. Mas eu não me preocupo em ser o mais barato em tudo, até porque eu não sou. Como o meu forte é o açougue, eu não sou o açougue mais barato. Eu sou o açougue com o melhor custo-benefício de todos. Ponto. O que é o melhor custo-benefício e não ser o mais barato? Eu não sou o mais caro, mas se o cara for fazer uma compra de mix comigo, ele vai fazer um bom negócio, até melhor que no cara que tá vendendo lá o contra-filé mais barato, né? Ele vai fazer um bom negócio porque eu sou equilibrado em tudo. Ele vai ter um produto de primeira. Qualidade. Então é isso, cara. O cara vai encontrar. É que daí, Thiago, vai encontrar uma coisa que não existe loja barata? Porque existe a percepção de preço baixo. Isso. Então, muito mais além da margem que você coloca, você ter consciência que o cliente não tá ligando 0% da sua margem. Se tá abaixo do teu custo, se tá com 30%, se tá com 20%, ele não se importa. Ele vai se importar. Esse produto tá caro ou tá barato, de acordo com a minha percepção. Por isso, a classe social impacta muito. Mercados têm uma classe social mais alta, A e B, não bate R$2.000 quadrado. Não bate. Mas vai ter uma margem de 35%. A lucratividade manteve. E aí, as ofertas, as ofertas, a gente tem que começar a trabalhar no sentido assim, que nem detergente. Vou pôr IP na oferta? Posso? Posso? Vou baixar a categoria toda. Fique ciente disso. E vai melhorar a margem ainda. Porque se você não baixar, você só vai vender IP com a margem zero. Você matou. Aí, das contas, ofertas. Isso, isso. Agora, começa a colocar produtos que nem assim. Vamos colocar batata na oferta. O que concorre com a batata? É o máximo do nada. Não tem um produto que substitua a batata. Porque você pode fazer uma venda conjugada ali. Mas eu falo assim, mas ela não vai matar a venda de outros produtos. Não vai. Como acontece com o detergente? Como acontece como? Como acontece com a Skol? Como acontece com uma porrada de... Só vai a venda dela própria. Só vai a venda dela. Ela só vai arrastar. Ela vai cumprir o efeito dela, que é arrastar. Trazer tráfego. É isso. E o açougue? Mesma coisa. A gente coloca alguns produtos que não interferem na venda dos outros. Porque se eu começar a colocar contra filé, contra filé, contra filé, contra filé, acabei com a minha margem do açougue. Acabei. Vou botar três pontos. Pelo seguinte do Marcelo. Depois de volta para a percepção de preço baixo. Frango inteiro na oferta destrói. Porque a pessoa vai comprar três frangos, encher o freezer, tem mistura para a semana toda. Contra filé, R$29,90. O cara foi lá, comprou a caixaria por R$25. Ah, vou ganhar R$5 no tilo aqui. R$29,90. Ele vende R$3 mil quilos. Acabou, mas acabou. Ele matou o açougue dele duas semanas. Vai começar a melar carne, vai começar a perder tudo, porque daqui a pouco o cara fala assim, pega contra filé, tira a gordura e pode morrer. É o preço do A$100. É o preço do A$100. É o preço do A$100. Mais barato de patinho. E o terceiro item que a gente mais mata é o que o Thiago falou, é fazer oferta de cerveja muito barata. É. A cerveja, ela destrói a categoria toda. A cerveja é um kamikaze. Entendeu? Ah, o cara, o que mais vende é que é a escola. Ele vai lá, compra a vista, fica sem caixa. Aí ele vai lá, bota no custo, não ganhou nada, botou o dinheiro na frente. Parou de vender as outras, vai ter que pagar o boleto. Aí ele precisa pagar o boleto das outras, você não vendeu ainda. Nossa senhora. Então, o que o cara não entende é o seguinte, que aqui cerveja, como detergente, como alguns produtos que dão muita percepção, o trabalho é no longo prazo. Não é no dia. Então, eu vou ter a cerveja com o melhor preço da região. Mas não vou ser o mais barato. Minha cerveja vai ser o melhor preço da região. Vou pôr uma margem lá, sei lá, de 12, 15% e vou trabalhar aquilo. Sempre, 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 sempre. O que você está contando para o seu cliente? Quando ele quiser uma cerveja, ele não vê nenhuma oferta, ele vai na onde? A percepção dele está construída. É construir, é você construir, uma percepção de preço. É isso, a cerveja. Por que eu falei para você que hoje, antes da gente começar aqui, a nossa conversa estava nos percentuais da minha loja, né? Aí nós colocamos aqui, 74% está açougue, hortifruto, padaria e bebida. Entregando mais de 30% de margem ao conjunto. Por quê? A curva, a 80% da sua venda tem margem. Tem margem. E é só produto de giro. Então, o que acontece? Mas é um trabalho que foi sendo construído. Não aconteceu do noite para o dia. Não é de hoje para amanhã. E para isso, tem que entender que a única coisa que eu não abro mão na minha loja até hoje é precificação. Precificação é na minha mão, encarta é na minha mão, oferta é na minha mão. É eu que faço. Porque é o ponto mais importante da loja. É o DNA da tua loja que vai te definir, vai comparar com a concorrência. É a mesma coisa, roupa que você vai sair cedo de casa, quem que escolhe? Certo. É a mesma coisa ao preço. Mas nessas categorias, então, você faz a oferta do produto combate, você é melhor fazer o combate que no detergente, é melhor trabalhar um intermediário e um combate do que o líder, que é o IP? Tiago, aí depende muito da compra. Mas se aparecer a oportunidade. E do momento que você quer. Cara, tem problema fazer uma oferta num detergente IP? Não. Vai ser um dia de ação agressivo? Vai. Vai ser um dia D, alguma coisa? Eu vou usar ele. Tem uma intenção. Aquele dia, eu quero fazer volume, eu quero trazer jeito, eu quero mudar a sensação, eu quero mudar o jogo. reprecifico todo o resto, lógico, para ficar mais barato do que o IP, porque senão, vou vender só IP também? Não, o IP vai arrastar, mas o cliente pode chegar lá, IP está com a margem zero, mas o 3X está com 20, o, sei lá, o DD, o Minuano está com 10, o IP está zero. Então, o que eu conseguir vender dos outros, é vantagem, porque se eu não mexer no preço dos outros, quem vai comprar? 3X a 1,99, IP a 1,99. Tem alguém? Entendeu? Então, você faz, e depende muito da ação, do que você quer trazer, qual a ideia que você quer passar. Então, é o momento, cara, parece uma puta oportunidade de IP. Vamos comprar, estou lá com o estoque, agora eu preciso pôr dinheiro, vamos fazer? Vamos. Aí, você vai vir em loja mais barato, você faz aquela estratégia, aquela ação, você muda, mas no normal, eu não diria que seria um bom negócio. O combate vai bem, de repente, um dia você coloca o IP, você não coloca o OM, agora o cara chega lá, coloca o OM, o IP, e o amaciante, coloca o OM, detergente IP, o amaciante IP, o amaciante down, coloca tudo. Assim, o objetivo é trazer clareza. E o papel é higiênico. Trazer clareza. Este é esse negócio de âncora. Nem sempre porque é âncora, é um bom negócio para você. Vamos dar um exemplo. A não toma chance de oportunidade no IP, não tem oportunidade, não tem oportunidade. Ele é âncora, mas não é porque é âncora. Nós não temos um volume de estoque, é o que mais vende, mas eu não tenho condições de suprir essa demanda. Não posso fazer. Não posso. É o exemplo assim, batata barata, batata 2,99. Se meu custo é 4 reais, não vale a pena perder 1 real no quilo da batata para eu poder agradar alguém definir o que é bom ou o que o cliente quer comprar. Então, agora, o que o Marcelo falou é bem imprudente. Eu lembro que o rodão, quando eu era comprador, vendia o DGP barato sempre. 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 Eu falei, temos a fonte, vamos comprar um volume, 40% do vende na oferta, se ela ganha dinheiro. Já comprava com a intenção de perder dinheiro ali. Aí, se eu ia fazer dia 20, era uma vida nova, o patrão ficou louco. É uma oferta nova, é uma ação nova, é um nome novo, é uma demanda nova. Aí você fala, meu, que nem você disse, pega a maleta e carrega a arma, cara. Aí, vamos tirar. O IP não vai arrastar? Vai. Então, você fala assim, meu, é para derrubar, traz o canhão. Ah, não, é uma demanda lá do quinta-feira, nota 10. Por quê? Vou botar 5 IP por 10 reais. Se eu posso botar 5 brilhantes por 10 reais. Então, é muito vivo para a gente poder falar, tua margem no ano, cura, tem que ser isso, se a batata bata, é 2,99. Ah, o contra filé na oferta vai arrastar, não pode faltar. barato, barata, batata hoje é 5,99, 4,99, é um puta de um preço. É que está caro a batata. Está caro, entendeu? Então, é isso que eu falo, tudo depende do, do contexto, da hora, do momento. Se falasse para mim, vender batata 4,99, é um bom negócio? 60 dias atrás, falasse, é louco? Você vai espantar o cliente. Hoje eu falo, coloca, se você tem para por 4,99, coloca. Todo mundo já acostumou com o preço, já sentiu, o mercado já equalizou. Depois que o mercado equalizou, aí você consegue. Você consegue. Fora isso, é só passar a derrada. Arroz de 25 reais na oferta é barato. É barato. É barato. Há um mês atrás, faz arroz de 25 reais, você está louco? Você é louco? Agora, como a régua ficou em 30, óleo de 4,99, é de graça. Porque está despentando. Aí ela está barato. Está barato. Então, assim, é o momento, é a hora, a estratégia. Por isso que eu falo que a precificação não tem padrão, não tem... Cara, é preço, é o cara olhando, acompanhando o mercado, é vivo. por que o meu açougue vai tão bem? Porque eu vivo e respiro preço de carne todos os dias. Sim, sim. Mas, Marcelo, vamos mudar um pouco o caminho. O Vida Nova vende 80 mil reais de granel por mês. Nós compramos bem o seu contato lá e aí nossa régua de preço é boa porque a nossa fonte é boa. Mesmo sendo item girador de margem, tem girador de tráfego lá. Se você abaixar o preço, ainda venderia mais. Então, quando o setor é girador de margem, nem ele você pode ficar tão fixo. Não. Porque você precisa fazer a oferta para você movimentar. Oh, estou aqui, estou presente, vem, vem, vem comprar. Não existe. É a mesma coisa, você já viu falar da oferta da panela de pressão? No meu caso, eu vou usar da churrasqueira, que é mais a ver com açougue. Cara, se eu pôr churrasqueira na oferta, vai vender? Não. Depende. Não. Se o cara não precisa comprar uma churrasqueira. depois que eu vim lá no Brasil vender uma carreta de ventilador. Não, mas aí era momento de calor. Sim, sim, sim. Panela de pressão, põe na oferta. Aí você vai lá no meu lado, nossa, panela de pressão está na oferta, eu vou levar uma. Se você não estiver precisando de panela, você não vai levar. É porque é girador de margem. O máximo que você pode colocar, assim, na minha opinião, esse exemplo, aproveite, não abaixa o preço. Mas, aí, qual que é a ideia de você colocar, aproveite ou você até baixar um pouquinho, não sei o que. Um dia o Thiago vai precisar comprar uma churrasqueira. Um dia o Dimas vai precisar comprar uma área de pressão. E ao dia que esse dia chegar, você vai na onde? Aonde você está se falando? É plantar sementinha. É isso aí, cara. Então, alguns produtos, a venda dele não é o preço, não é a agressividade, não é nada. Ele está lá. Ele está lá. O Agranel é exatamente isso. Ele está lá, ele está lá, ele está lá. Porque se você baixar muito, muda nada. Não tem elasticidade. Não tem elasticidade. Então, mais hora que o cliente precisar, ah, preciso fazer uma compra da Agranel, eu fui no nutricionista, deu um monte de coisa. Já vai lembrar. Já vou lá, no Vida Novo, porque lá o cara tem, está sempre na oferta, não é o preço, é você ser lembrado. Alguns produtos, é isso, alguns produtos é preço, é ser lembrado. É sempre o que estamos falando. Nasce na compra, nasce na estratégia, o marketing tem um peso muito grande na percepção do preço. Tem. E a operação de loja é 50%. Agora, vamos lá, outra pergunta, Dimas. Você trabalha muito na parte de especificação, chega um cara, vou te falar, a maioria da média de margem dos supermercados que chegam por aí, quando abre enquete, dá 25, 26, eu acho que essa é uma média um pouco generalizada. Na média. Média, beleza. Eu concordo. Tem os caras mais ferrados para baixo e tem os caras que estão indo bem, 28, 9, 30, razoavelmente bem. Quando você chega num cara de 25, 26, qual é o seu plano de ação para esse cara? O que você vai procurar primeiro lá dentro? Vamos lá. Um supermercado comum. Um milhão com 25%. Um milhão com 25% e é comum, não tem nada de específico, não tem um açougue acima da régua, não tem o de... É um cara normal, um supermercado comum. Mata alto lá. O que você vai olhar? Qual o perfil da loja e o perfil do cliente? Se a loja tiver, por exemplo, 400 metros quadrados, faturando um milhão com 25%, ele está faturando 2.300 metros quadrados com 25%, ele está vendendo. Por que a margem está baixa? Ah, qual é o seu cliente na sua região? Cara, aqui é CDE, Periferia, Bolsa Família. Dá para subir o preço? De cara não, porque o cliente está buscando o preço. Qual a participação? Aí o cara vende só mercearia, o cara tem 70% de mercearia, o açougue que vale 10, a hortifruti 5, a padaria 3, bebida nada. Está fácil. Falei, o cara, você está fazendo um milagre com 25%. Tá. Porque você só vende quando dá dinheiro. Olha onde está ruim, tem subpreensíveis. agora se fosse o inverso, ele é alto e imperecíveis, vende um milhão, com 400 quadrados e com a margem de 25%. Falei assim, como eu torçou o preço do pernil? O cara vai falar assim, quanto você paga no porco? 10 reais. Quanto você vende o pernil? 18 reais. Quando você vende? Aí ele fala, mas eu vendo muito pernil aqui. Aí vai vendo. Quanto está na oferta? A 11,99. Falei certeza, cada 10 porquinho, 9 você vende na oferta e 1 você vende na outra oferta. Olha, se ele não voltar, sair da gancheira dos 8,99, voltar para trás fazer linguiça porque não vendeu. Aí o que acontece? A margem está baixa porque é sua vez de oferta. Então, por exemplo, tenta entender por que está 25. Às vezes está 25 porque é baixa renda. Falei, irmão, talvez a gente vá bater 1,5 milhão com 20. A despesa vai ficar em 16. Só em 4%. É outra coisa que a gente fala, tem margem certa? Não. Aí, vamos fazer de conta que o cara chegou, é 1 milhão com 25, a gente não achou nada. A BDR. A despesa está 20. O candidato é 5%. Como está o ticket médio? Eu tenho 30 mil clientes que estão comprando 10 reais na loja. Fala, cara, a tua loja deve estar muito ruim de layout, muito ruim de percepção de preço baixo, não deve ter minis, não deve ter nada porque o cara não está comprando. Então, Tiago, quando você perguntar 1 milhão com 25 é ruim? É, mas aonde vão melhorar que está a resposta? Pode ser 1 milhão com 30. Se fosse o cara que vende só mercearia e não vende perecíveis, eu falo, irmão, você está fazendo o mais difícil. Você consegue vender 1 milhão de reais com 70% de mercearia? Cara, de acordo com o seu benchmark aqui, o perfil da loja, você deveria vender 45% de perecível e 55%. De cara, vamos crescer 15% na tua venda com uma margem de 35%. Porque vai levantar. Porque vai levantar, vai trazer mais clientes e fala, meu, está pronto aqui o diagnóstico. Então, a margem está baixa é uma resposta que tem algo de errado. Agora, o que está errado é cada caso um caso. e às vezes também a margem está baixa não é ruim. Porque tem lugar, cara, que eu conheço loja com 22 de margem que deixa 8. Está ruim? Ué, o cara vende volume, volume, volume. Não é bem supermercado, mas ele se especializou em atender lanche, atender isso, até um monte de coisa. Então, o que acontece? O cara tem um ticket muito alto. Alta produtividade. Alta produtividade, mão de obra fica lá embaixo. Entendeu? O cliente vem, compra muito, a margem é baixa, o volume sobe, a despesa desce. Cara, está sobrando. Aí vai entrar os 12 perfis de loja. Então, a precificação, cara, a margem está baixa é uma resposta de alguma coisa que você precisa achar. Então, pessoal, várias vezes eu sei que aconteceu com você, os caras se culpam amargamente por não bater 30%. Cara, e não tem nada de errado nisso. Você lembra do Sádio? O Sádio, quando ele vai comigo, ele fala assim, eu não bato 30% por nada. Eu falei, onde você está? Ah, eu estou a 100KM de Caruaru. A minha cidade tem 40 mil habitantes, a única fonte de renda é o comércio ou é a prefeitura. Eu falei, você está batendo quantos? 28,5. Eu falei, levanta a mão para o céu, cara. É isso aí. Tem coisa que não dá para você ir mais. Não dá, não dá. Entendeu? Não, não tem dinheiro. Não tem, vai tirar da onde? Entendeu? E aí você tem que fazer o quê? Todo o resto. Aí o trabalho não é na margem, é na compra, é na despesas, é na estratégia. É todo o resto. que você vai trabalhar. Esses dias eu vi um cara, ele veio com a margem de 25%, faturando 1.300 metros quadrados. Nossa, vai ter um mata alto aqui, aí começou. Seasa, com o carro de distribuidor, um cara só. Um cara acomodado. Açou em nota 10. produtividade, 20 mil por pessoa. Está fundido. Um comprador para cada loja. O cara estava preocupado em se ir à risca todo o que a contabilidade falava. Esse é o cara que botava a classificação em cima do imposto. Aí eu falei assim, cara, mas você está indo de contramão. Não vai aguentar. Quando mudou, com câmera fria, com os franceses, com desossa figurita. Falei, por que você foi para o promotor 10? Ah, porque o cara vai mandar um promotor aqui, falou que a carne é melhor, não sei o quê. Aquela história de... Eu falei, isso aí é o canto da sereia, cara. É a famosa bala de prata, sabe, que não existe? Não, e o cara falou a dor dele. Ele falou assim, Dimas, não tem um monte de obra. Eu falei, cara, não tem que informar. Não tem que, falei, temos que achar um jeito. O que é o problema? Todo mundo quer bala de prata, só que bala de prata mata o quê? Vampiro. Vampiro lobisomem. Existe vampiro lobisomem? Não, então você não precisa de bala de prata. É isso que os caras não entendem. Essa solução não é para você, não é exatamente isso. Nesse caso, Dimas, o cara tinha muitas soluções internas. Não era concorrente. E via de regra, o discurso é o mesmo, sempre está em casa a resposta. É, se acomoda, e aí está tudo bem, não quero psiasa, não quero açúcar, não quero ter dor de cabelo. Mas é aquele número que ele vai ter. É esse número que você vai ter. Não tem conversa. Vou fazer um jabá já, né? Ontem, a nossa margem do artifúte bateu 39. A nossa lá. Pô, nós estamos caros? Não. São um artifúte mais forte. Depois que ele ajustou lá, a nossa libra focou em qualidade, a perda começou a cair. 39 está muito caro, não estamos vendendo, não. A gente vende 20% do artifúte no mercado com a margem de 39. E não é que estamos fora do benchmark, é porque a nossa fonte é boa. Boa, compra melhor. Pô, se até botasse para 30 e aumentar a venda, não ia, porque não está alinhado. Talvez poderia ser uma estratégia, mas quando olhar para a gente no vídeo agora, nós somos ruins, não somos, porque está comprando muito bem, está fazendo manuseio, botou o saquinho. A pimenta está com mais de 80%. A gente paga 100 reais na caixa, bota 18 reais 100 gramas e faz pacotinho de 200 gramas. Então, cada saquinho sai a 5 reais. Só que o geral do Enrique pagou 100 reais na caixa, a gente botou a 10 tiros, a 10 saiu do tiro, botou a 18 reais o tiro e vende tudo. Estão vendo duas caixas, não estão falando de 80 reais, 160 reais de pimenta na compra, cara. Por quê? Não é nem um concorrente, não é nem a margem, é a fonte. E o cliente vai falar. E o cliente vai falar. Só concluindo, juntou a percepção de preço baixo, a terceira feira do real está embalada. Quando a gente mudou o mid, se deu mais munição para o cara, a reação aconteceu. Mas você viu, não foi só a margem, não foi só o ponto, foi o marketing bem feito e a compra feita. Então, quando você precisa ficar certo, se você é perfeito, se você é bom em umas coisas, já melhora. Por quê? Você está comprando no Seasa, tem um comprador que está com volume. Quando você botou lá o processo de compra, o nosso custo abaroteou muito, porque aumentou o volume. Então, o nosso OutFood está muito bom. Aí tem que ser feito, tem que ser mudou a compra. Então, as engrenagens ajustadas, quando uma engrenagem é muito boa, ela vai ter efeito cascada no restante. Não tem como, né, cara? Dá certo. É igual eu falei, estava mostrando para o Thiago aqui a minha margem de ontem, né? Quarta e quinta foi o mega feirão lá na minha loja de hortifruti e açougue. Fechou com 31% de margem, rasgando algumas coisas. É porque? Porque você compra bem. Porque eu compro bem, porque faz o preço. E aí, o que eu faço? Começou do mês agora, você faz gordura, faz gordura, 32, 33, 34. Chega naquela semana que ninguém tem dinheiro, está fraco, o que eu faço? Aí eu vou lá no IP, aí eu vou lá nos caras que vai trazer o cara para a loja de volta. Vou diminuir um pouco a margem, mas mantenho o faturamento, que vai equilibrar com a gordura que eu tenho para no final do mês dar o que eu preciso. Porque o que importa, cara, não é a margem de hoje ou de amanhã, é o que você precisa no final do mês. Você fechou aquilo, está certo. Só complementando a pimenta do Dimas, porque ele falou, uma coisa que mudou o jogo lá na nossa padaria também foi parar de vender por quilo. Paramos de vender por quilo. É tudo por unidade. Pesou, receita, padrãozinho, porque senão um fica com preço, outro fica outro. Precificou, mantém o preço padrão para toda a venda lá em cima. Legal, legal. Por quê? O negócio falou, saquinho, cinco reais, mas... Aí você vai alinhando, né? Vai alinhando. Tá, vamos lá. O Marcelo entrou num ponto importante e que tem duas linhas de pensamento. Ele usou o início do mês para rentabilizar para queimar no momento que você precisa ser mais forte comercialmente. Tá. Já tem outra linha de pensamento que no início do mês é a hora que o pessoal está com mais grana e é a hora que as pessoas vão decidir aonde irá fazer a compra do mês. Já entendi. E tem gente que gosta de ser mais agressivo no início do mês para quê? Porque é a hora que a pessoa está com o dinheiro na mão e você ser a opção de escolha. Ponto. Tanto é que eu falo, no marketing eu tenho que ser mais agressivo no início do mês porque o povo tem dinheiro. Isso. Mas ser agressivo no marketing é uma coisa e ser agressivo no marketing comercialmente é outra. É outra. Isso. Tá. Concordo. Então qual vocês preferem? O Marcelo é a favor de fazer gordura no início para queimar depois. Já se você está numa loja que ela precisa crescer para mim é mais importante ser agressivo no início. Aí Tiago eu entendi a colocação e vamos lá. Onde que entra esse ponto? Cara é isso eu estou com loja hoje de mil metros batendo quatro mil por metro quadrado com trinta e um de margem trinta e um e meio tá? A história já está bem contada eu tenho esse poder de no começo do mês dar aquela seguradinha não digo nem não ser tão agressivo igual nos outros para fazer uma gordura cara mas se eu estou precisando por venda estou precisando contar uma história nova estou precisando mudar eu vou ter que sacrificar minha margem e vou ser agressivo também o pessoal está com dinheiro é hora dele conhecer minha loja mas eu já contei essa história entendeu? Então assim é o momento show gostei Tiago lembra da gangorra? você vai adotar a gangorra o que eu preciso pagar? subir a venda? tá mas peraí que agora vamos entrar em outro pensamento aqui concordo com o que você falou vai do momento da loja isso então se você está com uma loja de dificuldade é importante na hora ter grana você usar mais marketing você usar mais comercial show fora isso você usa só mais marketing se você está consolidado mais marketing marketing aí sabe bate pesado agora vamos lá beleza se o cara estiver com a loja querendo desenvolver está fraca às vezes o cara abre o cara tem uma loja muito boa quando ele vai para a segunda ele acha que ia vender igual a primeira não é nessa loja mais fraca você tem que pôr mais energia beleza então entendemos os dois cenários e o que eu penso também às vezes que no meio do mês você pode pôr muita força comercial que a demanda não é mais elástica que o povo está sem dinheiro não é mais elástica mas aí você está contando a hora que esse cara tiver dinheiro ele vai na onde é aquilo que eu falo às vezes o detergente é só para vender não tá vamos lá no meio do mês os dias ruins 13, 14, 15, 16, 17 é o pior dia do mês depois do dia 20 dá um bunzinho e no final fechamento de mês certo essa é a agenda do supermercado nesse meio do mês eu acredito que pôr você pode fazer ação comercial o que for não tende a ter muito efeito isso mas aí e é a hora que você pode vender com margem é a hora que pô não mas aí é o cliente que vai ali essa hora é a hora que você vai contar a história para ele para você trazer ele no início do mês com margem onde você vai contar a história é nesse meio porque igual você falou você pode fazer o que for você não vai vender mais certo não vai se você não vai vender mais também você não vai perder mais margem vai perder mais margem aproveita para vender ali mas vai perder o mínimo porque você não vai ter venda aí você vai fazer aquela promoção mas nada agressivo nem caro de 32 eu vou derrubar para 27 vou perder 4% de margem nesses dias de uma venda quase zero só que o que o meu cliente está vendo aí é que eu falo para você aí é o marketing para ser lembrado essa ação já não é mais comercial ela é de marketing vai gerar eco vai gerar eco quando o cara tiver com o dinheiro nossa 5,99 hoje a coxa eu não tenho dinheiro batata 3,99 hoje eu não tenho dinheiro quando eu tiver dinheiro onde que eu vou então peraí então você nos dias nesses dias você intensifica ação comercial intensifico nos dias 13 14 15 16 17 comercial no início do mês eu pego mais pesado com o marketing mais verba mais publicidade mais coisa porque eu quero espalhar para o cara vir porque eu estou o cara está com o dinheiro e aí você vai estar fazendo um casamento sozinho vai ter todo mundo ali acolhidinho você fala assim vem para cá eu estou barato aí quando chega nesses dias eu sou muito agressivo no meio do mês no meio do mês e aí todo mundo sabe lá é mais barato lá é mais barato lá é mais barato lá é mais barato mas aí eu só estou contando história porque eu sei que eu não vou vender entendeu eu sei que eu não vou vender então se já que eu não vou vender eu não vou comprometer tanto a minha margem mas completando o que o Marcelo falou Tiago entra mais uma vez a percepção de preço baixo isso porque o exemplo que você deu né quando o carro está parado você vai botar a primeira marcha onde colocar sente a embreagem colocou a primeira botou a segunda colocou a terceira quando você puxa a quarta já puxa com a mão o carro está parado está sem andar é muita energia para desgastar abre mão de margem força no marketing agora o carro está embalado 4 metros quadrados 31% está de quarta o que você cantar vai dar eco agora por outro lado eu estou parado eu estou ruim aí está todo mundo quieto eu vou ficar quieto eu preciso dar percepção de preço aí eu vou dar percepção porque meu carro está devagar ainda é o exemplo que você fala marketing pesado pesado montou carteira de clientes começou a aparecer começou a construir o carro está embalado agora eu vou pegar esse vácuo reduz o custo de combustível porque meu carro já está andando mas eu preciso continuar contando a história que eu sou barato barato aí vai entrar o calendário comercial vai entrar a ação comercial porque a gente falou caramba o Detona Preço é a oferta mais barata porque no mês passado ele colocou a coxa sobre coxa R$4,99 então quando o mercado do Marcelo fazia o Detona Preço a expectativa está alta quando fazia o R$24 de oferta a expectativa está alta só para você ter uma ideia para você ver como são as comparações eu coloquei coxa R$5,99 lá no início do mês paguei R$5,40 na época R$5,99 e vendi 4 toneladas certo? pronto ganhei pouquíssimo aí chegou nesse meio nesse meio do mês aí eu peguei a coxa aí eu comprei aquela com dorso paguei R$5,10 porque a coxa já tinha subido um pouquinho e coloquei ela R$4,99 eu vendi R$1,200 só que a percepção dela foi muito maior que a outra de R$5,99 e vendi muito menos só que ficou todo mundo falando só daquilo e aí quando o cara tem dinheiro onde ele vai? onde está todo mundo falando? a beleza do marketing é essa é que você falou tem que ser lembrado não é todo mundo fala você precisa ser lembrado como você faz para ser lembrado do supermercado? é gerar eco? gerar eco e aí você gera quando eco? vou gerar eco no dia 5? depende se eu não estiver vendendo nada eu vou junta muita coisa por exemplo está vendo que não é um negócio assim pronto você concorda que existe a outra linha de pensamento não, mas também não está errado depende do momento a outra linha de pensamento é qual? vou ser mais agressivo no momento que o povo está com o dinheiro na mão imediato isso, vou trazer todo mundo que eu já fiz muito e na semana mais fraca que não tem a demanda elástica vou deixar margem para fazer margem então, só que aí não adianta queimar aqui nessa semana fraca não adianta queimar mas ele também não vai fazer margem porque não vai ter aí ele vai vender para a demanda natural dele demanda natural mas não cresce não cresce ele vai ficar assim vamos falar assim mas eu entendo ele fazer ação no início aqui do mês porque ele está precisando ganhar nome ele está precisando trazer cliente é, mas eu acho que também desse jeito a história também é contada para a demanda depois quando cai a demanda natural o cara ficar acontece o contrário também se ele chegar na loja não tiver nenhuma oferta também não, ele não vai estar caro mas também ele não vai estar mais rasgando mas ele fez ele contou uma história na primeira semana não, tudo bem também não falar para você que é errado não, está certo tudo é um momento e outra depende da margem que ele quer a margem dele vai ser menor nessa situação sim, sim, sim entendeu? é, vai ser menor dado que o primeiro cenário garantir isso se você conseguir vender bem na semana de pagamento e com margem esse primeiro cenário é melhor ponto isso, aí eu concordo que nesse primeiro cenário você vai ter mais margem ó, mas vamos dar um exemplo Cezinho já foi seu aluno? já, já conheço não, eu já estive no mesmo grupo com ele lá no início mas conheço o Cezinho Cezinho interior do Ceará isso, interior do Ceará cidade de 12 mil habitantes concorrente da Mercado Oliveira só a Bolsa Família só a Bolsa Família Oliveira na época vendia 2 milhões de reais ele foi o quarto mentorado meu quarto mentorado mas foi marcante ele vendia 300 mil o cara vendia 2 milhões e falou mas é implacável ela bota carro na loja ele falou assim não conseguia fazer nada eu falei, cara vamos tentar aí ele falou assim pra vender a venda começa dia 28 porque o aposentado recebe sim, sim e vai até dia 12 depois você pode botar ouro em pó que não vende isso, isso é é o que eu falo que a demanda não é elástica porque ele falou assim ou é a prefeitura ou é o comércio ou é o governo não tem renda não tem nada então, por exemplo quando caiu o Bolsa Família aposentado você vende caiu dia 30 o Estado paga caiu dia 5 o comercial vendeu ele falou depois não tem o que faça então se você vir um cara andando no comercial de tentar redesenhar a roda aqui não vai funcionar ele veio cético cético na época eu falei assim cara, se você não confiar na hora que eu falo você tá me contratando né ele era aluno do Leandro ele lançou um grupo do Whatsapp aí ele soltava cada um aí vai vendo montamos aí na época eu falei assim vamos focar no Whatsapp porque na época tinha um Whatsapp forte fizemos um carro de som na zona rural ele fazia panfetagem porta a porta na zona rural fazia o panfleto antes e o panfleto dele tinha toda a cesta base na capa do panfleto tudo era barato porque a última pessoa comprava tal como que foi a estratégia lá falei você não tem figurífico você não tem hortifruti vamos usar as três semanas como figurífico hortifruti e vamos vender pra cidade porque essa venda do dia 10 está garantida e já é nossa não tem muito o que fazer e lá é como o cliente é muito antigo ah, o mercado Oliveira meu pai comprava eu vou comprar lá então vamos buscar cliente novo a maneira de subir a venda foi buscar o cliente novo na segunda terceira e quarta semana e aumentar o MIT no jornal de produtos para o cara lembrar de comprar comida de pipoca aí ele falava cara, esse teste é percepção de preço aqui o que vem de arroz, feijão cuscuz, sardinha óleo, leite em pó sabão em pó água sanitária meu, é isso aqui que vai vender se eu botar, por exemplo o colchão duro aqui em oferta ou é colchão mole ou é dianteiro com osso aí eu falei você está olhando só para quem compra seu mas pessoas que não vêm aqui isso em outras regiões outro ponto subir uma venda mais ou menos uns 30% dele só tentando buscar pessoas novas porque às vezes Tiago a região trava mas você não pode ficar sempre sendo engessado você até não está a alguma coisa diferente foi o caso mais desafiador porque ele estava ele estava travado assim parecia um cabresto eu falo abertamente porque eu conversei com ele foi muito desafiador porque tudo tinha não ah, até onde você passa a oferta depois de 12 não tem dinheiro até onde você põe o MIT não tem dinheiro oferta diária esquece a pessoa que vem aqui ela vai comprar dietal ela vai comprar dietal ela vai comprar dietal eu lembrei é isso mesmo ela vai comprar dietal então assim tudo que a gente está falando aqui não serve para ele porém ele precisa vai vender do dia 28 até o dia 12 80% da tua venda aí lá ele precisa focar em ticket médio focar em subir a margem e o restante que ele vê é lucro a gente botava frango no custo depois falei se você vender o frango e mais dois triprodutos a margem bater eu te importo porque se ele só vai vender nesses dias ele não pode queimar a margem toda ali aí você começou a bater preço nos dias mais fracos depois mais fracos mas assim isca mas tinha que ser uma isca de romper fronteira o ovos isso no custo era caro mas ele tinha ganhado dinheiro ali no final o que eu falava para ele eu falava assim ô Cezinho quando você vai apresentar a DRE para mim o que você vai mostrar para mim total de venda o que a gente vai tirar cruz da mercadoria o que a gente vai sobrar lucro bruto aí mostrei cara desenhado estava no TCL mostrando no final tem que sobrar dinheiro você me falou de arroz você me falou de feijão você me falou de óleo você falou de frigorífico você percebe que financeiramente não importa o que passou pelo caixa depois decidi ele começou a me ouvir porque até então ele estava tão engessado que ele estava preso aos 10 produtos que mais vendia e estava preso nesses pontos aqui falei pare de olhar para os produtos é estratégia aí eu vou botar o frango no curso não vou ganhar nada mas sua margem não bateu a sua única missão é fazer o cara não comprar só o frango o restante a conta vai fechar é isso que eu falo o cara só olha o produto não olha ele só olha o dia o momento tem que olhar o contexto entendeu então assim dá para fazer o contrário dá tem problema não é momento agora se você já tem aloja vendendo se está tudo funcionando qual o problema e quando a gente fala de não ser tão agressivo não estou falando assim você é mais caro mas se eu ia colocar cinco itens agressivos eu coloco só um ou dois o restante você muda um pouquinho você pega um papel higiênico lá com 12 com sei lá que vai vender aí a 13,79 13,49 se você pôr ele 13,99 vai mudar alguma coisa na na percepção você pega um produtor de frutos que custa 5,79 você põe 5,99 vai mudar alguma coisa então você consegue a margem com um detalhezinho então para o cliente Martins é melhor comprar na segunda semana se ele quiser pagar mais barato na verdade não diria que vai ser mais barato mas as iscas vão ser mais fortes entendeu porque cara nós estamos falando aqui de quantos itens na oferta 30 25 30 quando não tem dinheiro não vale a pena botar muita coisa na oferta o que vai chamar o cara é mais a isca entendeu é a isca e aí vai mudar o que se o cara for lá para comprar só a isca vai fazer um bom negócio mas geralmente ele vai comprar mais coisas e aí não importa se é o início ou meio porque cara você não fica mexendo no preço da loja todo dia ah vou fazer oferta hoje vamos subir tantos itens não você não faz entendeu você vai normal algumas ofertas então você mexe alguns itens a mais quando a oferta é de algum produto lá que ele é referência de preço só que você precisa mexer 4, 5 para você poder equilibrar a venda da categoria fora isso não tem não é porque nós estamos falando de poucos itens tem 11 mil itens nós estamos falando de 30 certo agora vamos lá Dima sendo mais exatas você tem uma referência inicial de margem por subcategoria por subcategoria é por exemplo te abriu lá categoria mercearia doce ou matinais achocolatado você tem na sua cabeça uma referência de x a x vamos falar café café 20% margem não é markup tá gente é margem markdown 20% tá pô a loja de alto giro baixa renda alta percepção é menor que 20% pô loja de pequeno Porsche açude forte padaria forte art food forte participação merceira 40% baixa percepção corredor pequeno não tem meets não vai vender muito café acima de 20% não tem como falar ah não vou vamos dar o exemplo do São Domingos o café é 12% é 12% por que lá é 12% porque a margem não vou falar a margem média final mas a classe social é CDE você tem uma ideia quando a prefeitura paga no dia 28% é Natal é o dia que mais vende porque todo mundo é prefeitura tem bolsa família e tal então é muito barato não adianta já tipo no Mairink ah bate uns 23% foda a oferta é 24% porque o público tá pra pagar mais e a praça tá precificada mais e outra eles vão buscar o café do nome lá no Mairink o cliente do Pilão é Pilão o do meio também o café lá por exemplo o café descafeinado chega a mim é 3 caixas no mês certo mas a diferença tá na praça e no público isso tudo porque a margem não vou falar a diferença de um pro outro dá 9% muita diferença ponto percentuais não é 9% é 9% um pelo outro muita diferença 9% de o Rote 1 vende 40 e o outro vende 7 sim então esse aqui é 9% mais barato que vende 40 milhões agora me fala uma coisa essa leitura você tem que ter uma leitura personalizada isso é obriga você ver porque por exemplo vamos falar do Mairink abriu concorrente na entrada de São Rote e abriu concorrente na entrada da cidade recentemente recentemente abriu um de dezembro e abriu mais um então tem 2 atacarejos quando você vende a Castelo Branco e São Roque tem mais 2 bom você falar isso o que isso muda no cenário de precificação atual você baixou a margem do café a régua de preço da cidade no atacarejo tá despentando porque tem 2 atacarejos em terra de preço eu falei assim é 2 a serpente e a jibóia brigando um pica o outro esgana e a gente tá sofrendo a gente tá sofrendo na rebarba o que a gente tá vendo fulano com arroz a 24,99 e ciclano a 23,99 ela falou assim fudeu como que eu vou ganhar nesses dois caras se a gente chegou lá e levantou os perecíveis porque o outro atacarejo foi fora da mercearia sim é o que eu falo sempre lá que assim o Thiago eu tava conversando aqui antes o Thiago falou mas é a mercearia que derruba a sua margem falou é o café é a mercearia porque é muito atacarejo o café o Thiago naquela situação o café não tem uma ferramenta pra brigar com café não com arroz então falei ó acompanha a régua da prateleira café é 20 agora se você tiver com atacarejo perto você não põe por 20 depois você chama a atenção lá da Amanda e não tem um anúncio roubando nossa cara sem se comunicar numa guerra dessa tá pouquinho pra se fuder e pior que isso é um assunto de briga já e aí assim aí só pra interromper não vou pegar esse gancho vou dar o feedback ao vivo né eu tenho o melhor padaria da cidade melhor e a outra pergunta nesse caso você baixou os 23 do café ou não a gente lá acompanha preço pelo site né a prateleira tá igual ninguém abaixou na prateleira tá só em oferta falei mantendo a prateleira igual e na oferta perdemos tá mesmo que os dois atacarejos não vai baixar o percentual se eles não abaixarem o preço da prateleira eu vou manter a prateleira na oferta eu perco pra eles algumas coisas tá exemplo ele colocou o café a margem do café foi 10% eu consigo cobrir às vezes eu não tenho nem estoque pra isso então o café eles vão vender você aceita perder no café mantém os 23 e vou atacar em outro lugar é eu vou fazer o quê eu vou acabar de vez em quando você tem que tomar um gol aqui pra você fazer dois lá na frente não é legal só pra entender a estratégia ontem eu tava lá ela falou assim eu consigo cobrir 90% do meu concorrente falei, consegue cobrir alguma coisa eu falei, fecha o olho e vai um deles tá dando pra bater o outro não tá dando ainda vamos cobrir esse cara aqui vamos fazer barulho mas quando você me conta isso erramos aqui vai cobrir pra quê? se você não comunicar pra que você cobriu? não faz sentido aí é uma piada boa que não é contada aí você percebe comprou certo a margem certa mas não comunicou matou a percepção de preço baixo é muito vivo qual o nome de concorrente? chimar chimar é o supermercado é, mas abriu a Tacarejo agora e o São Roque abriu agora o Rapidão ele abriu o CD não, não nenhum dos tradicionais não, né? o São Roque tem 22 lojas lá não, não é nenhum dos tradicionais isso, isso o São Roque na minha opinião é pior que o CD pior que o Tacarejo são 30 posições de toca só de carreta o nome é São Roque não, São Roque a rede de lojas supermercado ele montou rapidão que é a bandeira Tacarejo rapidão só que ele vai ser implacável é um CD de beat 22 lojas que virou a Tacarejo não vai acabar a mercadoria dele não vai e outra o São Roque eles são muito bom também no mix o São Roque não sei se o Tacarejo vai ser, tá? eu fiz uma conta ontem eles estão mais de um bilhão por ano é eles são eles são um supermercado bom você vê assim um supermercado assim que porque eu falo aqui eu nunca fui no São Roque o supermercado mais difícil que tem de você concorrer na questão da trateleira é o Sonda a cara nunca foi no Sonda também não tinha um o Sonda tem nessa região atividade você falou que é difícil concorrer? o Sonda porque o Sonda assim eu diria pra você que ele é um dos melhores preços médios da região não tem oferta agressiva não tem nada mas o preço dele é aquilo ali é o cara você acha? é o Sonda é mas assim eu falo porque se você for fazer pesquisa de preço você vê que o Sonda é o que erra menos na precificação que erra menos mas o que erra menos na precificação só que ele não tem o Sonda não tem essa vamos subir esse baixar aquele não ele é assim ele é meio padrãozão mas sabe o que eu fico pensando ele é um preço médio bom eu vou pegar esse caminho é importante precificação vamos olhar pra fora para fora Sonda tem um preço médio você não vê erro nele isso você acha que é mais difícil de ganhar? a gente é mais difícil de ganhar de um Sonda que não erra na precificação ou de um Sonda Rorte que tem perto de Limeira perto de Limeira aonde é bonito pra caramba Xerom Xerife não ele fica na avenida principal mesmo você até comentou dele uma vez tem abril os campos ah o Taust tem o Taust tem mais um o que? atacado supermercado supermercado Barbosa não 24 horas Barbosa e Taust não que é o 24 horas é o Taust mas tem o outro é confiança não um nesse nível mas em São José os dois abriu 24 horas Barbosa e Taust o Taust eu acho que o Taust é mais top do Barbosa sim o Taust é top o Taust quando você chega lá até ele que vende mais água de coca curva é o Oba Oba tá eu tô confundindo mas o Taust é um mercado muito bom isso caro mas experiência de compra do cara também é boa é top o que tem mais difícil na sua opinião o mercado que precifica muito bem ou o mercado que tem uma diferenciação no Taust onde o cara fala assim meu vim aqui é vim no shopping é desafiador é do público é do público é desafiador é por isso que eu falo pra você assim você vai concorrer que nem com um supermercado igual o Boa tá o Boa é caro é caro e as ofertas dele também são caro só que você vai na loja tá cheia tá vendendo a criança pode comprar entendeu ele tem comodidade mix é grande a loja é espaçosa então ele tem os pontos dele e tem cliente pra tudo tem cliente que quer preço tem cliente que quer conforto tem cliente que quer mix tem cliente que por exemplo um Taust ele não pode ter uma loja que não tem a vaga de carro não não faz nenhum sentido porque ninguém tem a pé vai lá exato acho que isso é um ponto importante o perfil da loja também passa é uma coisa que a gente tava falando aqui de mix né que a margem é o mix que traz né sim aí tá isso todo mundo sabe agora eu tenho uma loja que ela é forte em açougue lá e ela é pequenininha como que eu vou pôr mix nela não dá pra pôr mix de mercearia dá vai ser limitado você vai ter que pôr 80 a 20 das marcas então mas aí você vai colocar o que só o que vende só o que 80 a 20 aí eu vou ter uma margem menor eu vou ter giro entendeu então é o perfil da loja o Nutri Forte acho que você até conhece você ele abriu uma loja no Sabará era pra ser eles são lojas de açougue a loja é muito grande aí eu falei vamos colocar no final aqui um hortifruti no meio porque tem que preencher ele tá vendendo 10% do faturamento e vamos botar uma autoenculler aqui atrás pra poder fechar a parede ele falou aqui deveria ser comercado eu falei não temos know-how pra isso não cabe o supermercado aqui dentro agora se eu for bom um hortifruti tiver cerveja gelada e tiver com a carne cara eu tô melhor ter muito mais açougue imagina um hortifruti de 12 portas com a carne barata nenhum hortifruti e aí você coloca meu amigo só os que vende mercearia só o que vende 80-20 é poucos itens pega lá curva A e acabou você vai vender 70% no supermercado com a despesa reduzida o anseio de montar mercado eu falei meu bota uma autoenculler aqui e você chama conta a história eu tenho a carne e a cerveja pro seu churrasco é você não pode faltar o saldo o cara é melnese ele atendeu 80-20 ele atendeu você bota um kit você bota as coisas e fuma o supermercado eu falei cara para para com esse anseio porque não faz parte do seu know-how não tem sinergia as demais lojas não cabem o supermercado e aí você formar o comprador você manter o mix escreveu que ele vai fazer sem know-how ele vai botar o dinheiro para ficar parado até aquilo pegar que ele não tem noção até prender precificar ele vai devolver um dinheiro para o estoque que ele vai se arrepender de ter mexido com isso quem sai do perecível que eu já fui supermercado foi o que você passou também e que eu passei cara e vai até você aprender quanto dinheiro você mandou para o estoque até fazer gerar eu vou falar a verdade para você que quando eu montei aquela loja grande lá é assim eu sempre fui supermercado menores 300 metros 250 metros com muita força e com muita força quando eu fui para a de mil metros aquela loja lá me comeu quase 5 milhão de caixa porque você não tem noção você compra você põe você coloca você estoca não vende e eu estou acostumado comprar e girar comprar e girar saí da curva A fui tudo para a curva C porque aí é loja grande o cara vai procurando produto diferenciado você tem que ter aí você vai pondo mas você vai pondo sem referência se não se só vir um mercadinho pequeno gigante uma mercearia grande não faz sentido e aí meu amigo você perde muito dinheiro você perde porque aí e aí você não sabe vender aqueles produtos você não sabe precificar aí a quebra vem estourando não é só o boleto que se o cara tiver dinheiro o boleto ele paga mas e a quebra depois troca vencimento caminhões e caminhões e produto vencendo e trocando cara passei por tudo isso até organizar isso o cara não tem reserva tá quebrado quebra com a loja cheia de estoque e aí a venda vai lá embaixo porque aí você começa a apertar no financeiro você tira o pé na compra aí começa a faltar produto com a loja cheia entendeu loja abastecida cheia faltando produto porque só tem o que não vende porque você comprou então até você definir até você conseguir ajustar e não adianta o cara falar que é diferente que não é então apanha perguntar pra mim hoje eu faria? não hoje eu não faria continuaria no modelo de negócio que você já vinha que eu já vinha a curva de aprendizado custou caro custou caro aprendi hoje tô pronto pra ir pra outras do mesmo nível sem problema nenhum mas custou muito dinheiro a curva de aprendizado mas você deseja ir pra outras do mesmo nível ou não? cara hoje a gente tem dois projetos que ainda estamos estudando estamos conversando lá que é eu a Marisa e tem os diretores lá que a gente bate muito papo a respeito disso é assim ou nós vamos pro ramo de supermercado mesmo e aí nós vamos só a loja de mil metros pelo menos mil, mil e duzentos metros também não quero maior que isso e vamos trabalhar em cima disso ou vamos segurar o que tem e montar sucos porque assim a ideia qual que é pra mim montar um supermercado eu tenho que pôr lá cinco, seis milhões no mínimo mercado de mil metros não fica menos que isso tá bem montado não fica um açougue um milhão com mercadoria e tudo ponto rodando e vendendo um milhão é que o açougue o Marcelo vai falar tem uma coisa que eu aprendi na verdade eu sabia mas eu vi e vendo olha que jogada vai vendo pessoal o açougue é muito mais fácil montou um açougue de rua você vai comprar balcão câmera fria estrutura só que quando você vai encher o estoque do açougue uma compra você encheu o estoque no final de semana vendeu tudo você vai fazer duas compras por semana então é uma compra duas compras uma semana três, quatro duas semanas cinco, seis três semanas sete, oito oito, quatro semanas aí você paga a primeira compra é um mês de faturamento de capital de giro então você já levanta o capital de giro você levantou um mês de venda em um mês se você atua e faturar 500 mil não falta mais dinheiro você pode abrir o açougue sem nenhum real que não falta dinheiro você monta o açougue sem um real de capital de giro desde que você tenha prazo de pagamento esteja consolidado você está entendendo cara, quando eu ouvi eu falei o mesmo portifruti mas o valor agregado é menor é que o artifruti ainda você não consegue ter uma curva de crescimento tão alta não, alto igual açougue o açougue um açougue bem trabalhado de rua dá uns 35 sobre venda? dá chega até mais mas vamos por 35 tranquilo se você faturar 500 mil com 35% você vai ter um custo maior mas você vai ter 150 mil mais uns 180 mil de lucro bruto cara o açougue de rua não é ruim não cara açougue de rua é 8, 9% de margem no final não é açougue de rua e aí você coloca esses produtinhos que você sobra um espessinho você coloca lá um detergente IP você coloca um leite moço você coloca o que realmente vende se você botar com margem de 20% valeu a pena tá ótimo é um a mais que tá vendendo é um açougue com mercado dentro porque assim aí pro outro lado você vai ter 90% da tua venda que você precisa acompanhar na unha na unha aí você tem que ter o know-how todo do açougue e aí é o meu negócio é o açougue então pra mim é muito mais fácil é muito mais fácil a última oportunidade vai ser menor você vai comprar o equipamento parcelado 100% parcelado o payback é muito rápido porque ah você vai comprar o açougue parcelado em 20 vezes se a sua margem de líquido foi 8% com certeza você vai fazer a parcela caber e um mês você pagou você montou açougue sem um real sem um real não hoje pra mim montar o açougue eu não gasto nada talvez um pouquinho com a reforma do prédio tem que pagar o pedreiro é a fachada a fachada a fachada a parcela também não dá é só pra mão de obra pedreiro só aí você vai replicar aí tem poder de compra e até a distribuidora não precisa vender pra restaurante porque o que mata o açougue é o restaurante é o restaurante quebra o açougue se você não tira o restaurante já tá bem é olhando aqui você não pergunta uma opinião mas o açougue parece muito mais sério não isso é é isso que eu tô falando o açougue parece muito mais sério que cara e assim ó o açougue hoje tá tudo muito fácil eu já tenho compradores preparados pra isso eu já tenho uma estrutura eu já tenho a equipe toda pronta a precificação já tá envolvida não vou aumentar a quantia de compradores porque é o mesmo mix é o mesmo mix não muda nada só muda as toneladas ao invés de comprar uma compra duas, três, quatro, cinco não importa na verdade o que vai mudar é da onde você vai comprar hoje você tá comprando um trucado amanhã você vai no pasto depois de amanhã você já vai conversar reunião com o fazendeiro já vai fazer amanhã porque amanhã você já tá com o frigorífico amanhã você vai lá seu frigorífico é meu é mas tem mas o mercado é bom também tá não vou falar que é ruim não o mercado é bom também mas hoje pro meu negócio olhando assim com essa coisa que eu tenho com carne, hortifruti, bebida e padaria eu digo pra você que os próprios negócios meus são focados nesses quatro qual? cita aí açougue hortifruti bebida e padaria parte de perecíveis é tudo dentro de um só sou muito forte em iogurte essas coisas então cara isso aqui representa não precisa mais nada assim joga o corredor de limpeza fora deixa o cara que se vire com isso aí pra lá que você tem que ter comprador lá eu sou muito a favor disso tudo aí gestão de categoria aquela eu sou muito a favor disso se você pede lá de cima se tu troca 100% não se preocupa com nada faz inventário o cara paga a troca se você botar uma margem média final não precisa ser tão alto porque você tá ganhando o restante e outra é assim você chega lá olha o que é a bosta vamos comprar shampoo aí você liga pro fornecedor lá manda um shampoo sei lá seda vai manda um ceramidas ceramidas é shampoo e condicionador preto shampoo e condicionador biotina não sei shampoo e condicionador aí o fornecedor chega os quatro condicionador não vem nem o shampoo não fora que o negócio você não tem profundidade você não tem mitos aí você perde o ticket médio perde o cliente porque aí você não vai vender o condicionador porque o cara não te mandou shampoo você também não vai estocar o shampoo lá porque não faz sentido nenhum Marcelo eu vou te falar uma coisa é complexo isso aqui eu sou super a favor desse negócio que o Marcelo tá falando aqui eu sou super a favor e tem um outro porém quem são seus concorrentes supermercados tradicionais e o supermercado tradicional que é com todas as sessões geralmente ele não consegue ser bom no hortifruti não é onde se você tem você vai ser muito melhor que o cara que é o que aconteceu que acontece porque o cara tem que cuidar de todo o ecossistema e geralmente o cara do supermercado tradicional ele vem com a mentalidade do supermercado mentalidade do supermercado e quem vem com a mentalidade do supermercado ele vai ser melhor na mercearia e não vai ser melhor no resto Thiago vamos lá só pra você entender hoje hoje eu tenho lá os compradores certo tenho lá quatro compradores aí tem a Edna que já trabalha comigo há seis anos e tem o César que tá desde o início o César ele só compra carne com osso só o boi pendurado e o porco pendurado mais nada e toma conta da distribuidora então tem um comprador que compra isso e algumas caixas a Edna compra todo o restante de perecíveis salsicha linguiça frango bebidas ela que tá comprando hoje tá mercearia ela que tá comprando hoje parte de padaria ela que compra então cara eu tô com 90% da minha compra na mão de duas pessoas aí eu preciso mais cinco pra comprar os dez que faltam você entendeu o que? que o restante dá trabalho que o restante dá trabalho dá muito trabalho olha essa conta entendeu? o restante dá muito trabalho é muito mix porque que dá trabalho o restante? é muito mix é isso se você errar na compra o dinheiro vai pro estoque fica preparado é muito mix se você decidir ter você não pode deixar da ruptura? é? é? uma vez que você decidiu eu vou ter esse mix você não pode deixar da ruptura ah vamos lá vou falar pro Dimas agora ó Dimas puta errei na compra da cerveja o boleto vai vencer tem algum problema? não abriu a boca vende tudo errei na compra do shampoo o boleto vai vencer ferrou não tem outra conta cara é o 80 a 20 é o que vocês estão falando é que o outro quem é bom naquilo é bom e muito bom quem é bom na limpeza e perfumaria acerta e muda ponteiro mas quem é ruim também perde muito perde muito o supermercado porque tem as pessoas muito entrante tem muito mercado abrindo nunca pá de inaugurar loja não importa é um ramo muito bom é um ramo próspero mas é um ramo próspero porque o cara viu o tio ganhar dinheiro o cara viu a irmã ganhar dinheiro e falou também quero isso mas o erro tá que ele entrar sem saber o que ele tá fazendo porque assim o dono de mercado ele fala assim eu faturo pouco eu não faturo um milhão cara um milhão vai dar 12 milhões por ano tem empresas que os caras lutam com a bater um milhão por ano você vê no digital ah faturo um milhão por ano não é muito bom o mercado que fatura um milhão por ano é uma bosta é uma bosta 100 mil com o mês é uma bodega é uma bodeguinha não faturo oito dígitos pô tem muito cara que nem acabou o quarto da série tá faturando oito dígitos no mercado tá entendendo mas não quer dizer muita coisa na nossa atividade porque assim a proporção é mas você tem uma ideia vamos pensar o cara fatura 12 milhões você não conseguir honrar 5% do colíquido ele tá falando que ele tá faturando 12 milhões 10% 12 milhões 205% 600 mil esse cara aluga 50 mil reais por mês se ou de empresa não ganha 50 mil reais por mês não é só ele não errar o mercado que fatura um milhão de reais por mês ele tem condições de dar 50 mil reais por mês isso eu falo a verdade pra você que o mercado que fatura um milhão por mês que o cara tem uma loja só e que o dono é envolvido no negócio faz mais de 5% 5% 5% bem acomodado tá mas vamos pensar 5% 50 mil reais por mês aonde que é ruim CEO de empresa que o cara precisa estudar 20 anos diretor falar 3 idiomas é isso aí e ó e eu falo a verdade pra você tem um amigo no Rio não vou falar o nome da loja dele porque eu nunca falei isso com ele ele tem uma lojinha a gente brigava eu e ele a minha é 70 metros eu vendo 1 milhão e 200 a minha é 80 eu vendo 1 milhão e 100 então a gente ficava ali tem uma competição tem uma competiçãozinha né só que aí eu só trabalhava carne e coça ele só trabalhava em caixaria muito forte em açougue só que a margem minha era 30 e pouco a dele é 23 tá 23 22 21 então a margem dele é bem reduzida mas o que acontece a despesa dele não chega em 12 13 entendeu porque meia doze da açougueira ele junta a mulher no caixa o pai ali não sei o que cara o cara ganha dinheiro a rodo ele faz mais de 10% naquele negocinho dele lá faturando 1 milhão vai falar que é ruim não é ótimo é ótimo minha lojinha lá dava 7 porque eu nem ficava lá entendeu porque o cara de servidor era forte era forte então a lojinha lá faturava 1 milhão dava 7 e ele então cara é muito da questão de quando a gente fala precificação acompanhamento é isso é conferência e acompanhamento porque mas o Marcelo eu me tiro uma dúvida até interessante o cara que escolhe trabalhar com caixaria ele não consegue ficar sem açougueira não aqui ah eu vou reduzir o custo porque se você coloca só balconista você perde muita margem não se você coloca se ele ficar só com balconista ele não ele não fica sem açougueira porque cara o balconista ele malemar sabe cortar carne e a carne que não foi vendida naquele momento o que que faz você não tem um açougueiro preparado eu perguntei mas assim não fica não fica isso é ilusão é aquela história do açougueiro 9010 é a história de quem vende caixa conta pra vender caixa não tem mais ou menos não tem assim cada um conta a história que você precisa contar pra vender seu produto quando a carne tá muito barata como tá agora a caixaria não cai junto não porque não tem custo a caixaria não consegue despencar o preço junto então se o cara tá pagando 18, 9 reais numa assenha numa costela e seu concorrente pagando 11 reais no dianteiro mas é porque assim imagina bem como que funciona a margem da carne é muito espremida pro frigorífico também e pros distribuidores é muito espremida então quanto mais a carne tiver caro melhor é pra mim a margem é a mesma mas o percentual de lucro é um então imagina assim se eu for vender um a 100 a 25 reais com 10% eu tô ganhando 2,50 por quilo certo? se eu for vender ele a 17 eu tô ganhando 1,70 só que a caixa de papelão ela mudou o preço? não então 1,70 não paga a refrigeração não paga por isso que a caixaria não desce muito porque se descer fica inviável o negócio aí quando a caixa começa a não fazer sentido com a carne tá muito barata porque daí o exemplo quando você tá pagando um a 100 na caixa ah 19 reais não tem perca aí quando você tá o dianteiro ah 11 reais se você botar perca de 30% que é muito alta tipo o cara errar com força o cara não limpar a carne vai sair o custo de 15 é igual a costela né eu vendi esses dias lá na oferta costela 13,99 num dia D desses o pessoal falou rasgou o preço perdeu o dinheiro paguei 11 na costela vendia 13,99 foi um bom negócio não mas foi ruim não perdi não perdi tá ótimo foi evento se o cara que pagou 18 reais na costela você pega a costela minga custa uns 15 eu acho barato se ele botar 13 ele não aguenta não aguenta a carne não aguenta perder dinheiro não a carne de sangra principalmente porque o frango ganha um pelo outro ainda mas a carne de sangra mudando de assunto deixa eu te fazer uma pergunta bem aleatória a costela que vende no Outback você vende na sua loja? que costela que é aquela? aquela lá é a costela de porco é a de porco mas não mas cara é a costelinha Outback que é uma janelinha do porco sua loja tem ela é ela é menos carne ela é mais recapiada um pouquinho ela não é tão carno dona igual a nossa ela é mais baixinha e pensa bem a costela tá aqui ela tem aquele formato faz um quadrado no meio eu nunca vi ninguém oferecendo vendendo o modelo costelinha Outback mas quem vendia isso aí a perdigão na brasa tinha a costelinha oito ripas barbecue que você comprava vinha coisas vendendo uma caixinha de papelão mas no açougue se você montar isso aí vender mas não vale a pena não vale a pena porque você vai fazer o que com as outras pontas com as pontas mas eu lembro que a BRF vendia a ripa de costela a costelinha por 10 contas eu acho que vendia pegava as pontinhas do desescaro e fazia restaurante é então mas é o que acontece esse aí tem a ponta de costela ele faz aquele recorte tira isso aqui ele pica e vende como ponta de costela e esse aqui ele vai lá em cima o preço no final das contas o que vai acontecer a costelinha que era pra vender a 15 vai vender uma a 10 a outra a 20 ponto o preço final dela fecha mas eu manuseio não vale a pena nem ontem eu tava lá aí eu assou aqui pô Dima estamos fazendo bacon aqui eu falei irmão mas tá dificuldade de mão de água tá faltando desossador tá faltando um monte de coisa você tá fazendo bacon ah mas vende a 40 reais o quilo mas eu falei não é a panceta quanto você vai vender a panceta no balcão a 21,99 eu falei não vale a pena fazer esse bacon não não vale porque vai quebrar tudo não vale eu falei perda trabalho não tem mão de óbito e a margem tá boa a margem tá boa se você pegar fazer um roladinho bonitinho no auto-serviço talvez você venda por 23,99 bem menos trabalho ah mas eu acho legal que começaram a assar carne o cara tá assando uma minha eu falei não não cara a carne passar é só carne de segundo não vai não ter essa carne de primeira porque o preço do quilo do balcão do quilo do assado fica muito perto ou você vai ficar muito caro no assado não vai vender você vai fazer no castão assim cara tá sobrando tudo isso aqui eu preciso mandar embora no assado vai aí é uma válvula desse cara é outra história mas não é o ideal maminha não é tão ruim de vender é lá no nosso a gente vende já junto com alcatra né corta no bife acabou alcatra como a minha mas todo o trabalho de assar de perder embalagem tudo mas as pessoas começam a criar solução pra um problema que não deveria existir ah eu vou construir bacon aqui falei esse venda vende a quantos a 40 reais falei como se fosse um bacon a 35 falei não vale a pena o valor agregado que você gera não é algo muito prêmio que você vale a pena e não vai vender a quantidade absurda é isso que eu falo às vezes é literalmente isso começa a arrumar solução pro problema que não existe e pro problema que existe ele continua lá ninguém arruma entendeu então a gente tem que procurar resolver os problemas não criar mais né porque cara tem coisa que não vale a pena entendeu eu cheguei a um ponto na minha loja que eu entendi que pra mim assar carne não era vantajoso naquele momento por que? mão de obra não tinha quem fizesse aí eu tinha que deslocar um ou dois do açougue pra fazer esse trabalho perdi o açougueiro dava demanda lá pra me vender 200 frangos no final de semana aí nós fomos fazer a conta ah era pouco? não mas percentualmente não valia a pena tirou vou voltar? vou mas cara tem que preparar tudo antes pra voltar porque senão você começa a criar um monte de como eu posso falar um monte de coisas e nada fica bom né entendeu? que nem as cozinhas que você tem lá cara é ótimo aquilo lá mas não gasta energia nela pra você ver o que acontece não vai se não gastar energia não vai não vai aí o cara monta faz o assado faz isso faz aquilo coloca os naturais coloca a cozinha coloca um monte de coisa não cuida de nada o que vai acontecer? nada vai dar certo ele vai falar nossa o que o Thiago falou não é verdade cara você que não tá fazendo tem que pôr energia tudo tem que pôr energia senão não vai ir na loja é a mesma coisa vamos focar no problema que você resolve ele e a precificação vamos falar da precificação vocês tão entendendo pessoal? a gente nem olhou pra câmera eu tenho um assunto tão dinâmico que a gente vai conversando o assunto sai totalmente da palma faltou só o petisco porque é uma conversa de dor aqui né a precificação ajustada faz você não errar se você não erra na precificação você não perde a equipe de média sobe a sua venda sobe você vai ter tempo pra você arrumar tudo o restante e eu diria que a precificação ajustada não é nem questão dela não fazer você errar ela te ajuda nos erros porque se a precificação você vai bater compra e venda bate caixa vende a mercadoria não tem perda ticket médio sobe então a precificação ela resolve ali 80% dos problemas tá claro 80% outros 20% você vai ter tempo de cuidar que é fácil é pouco né exato porque eu só precifiquei certo o mites bate o giro bate tudo bate né pra precificar certo você precisa ter controle precisa lançar a alta fiscal correta aí o cara perguntou pra mim assim como que eu sei isso meu açougue tá precificado da forma correta na hora que você comprar um boi e chegar a vender todo ele e não sobrar nada esse é o equilíbrio você tá certo você equilibrou e outra a semana interfere até na venda do boi você tinha falado assim no começo do mês na minha visão é no começo do mês você vende mercadorias tem mais valor agregado é a hora de você botar o rapé de gênio com folha dupla é você botar corte de primeira com 16 ou com 18 é corte de primeira é a hora de você botar o produto que tem mais marca é a hora de você botar mais limpeza mais perfumaria isso mas não vou colocar detergente que custa 2,50 se você vende por exemplo um limpa alumínio se você vende um perflete nesses dias a sua margem vai subir naturalmente agora se pegar essa oferta do dia 14 ao dia 18 você colocar limpa alumínio limpa vidro papel higiênico folha dupla leve de 16 para de 15 não vai vender não vai porque o ticket falta de dinheiro não tem dinheiro aí é a hora que você vai para a coxa subcoxa peito com osso aí você vai um detergente baratinho aí você vai o limpa vidro não vai vender mais o tiramante não vai vender mais porque a pessoa está na necessidade então na minha opinião o que fazer a sua margem subir no começo do mês é a hora de você vender o que tem margem e o que for ofertar o que for ofertar o ticket alto porque atualmente você vai aumentar a venda porque subiu o ticket médio e você faz passar pelo cachorro que tem margem só a margem subiu porque o restante é só a chance de vender o gerador de margem é quando tem dinheiro porque o gerador de margem faz subir o ticket médio o ticket médio fica alto no começo do mês então não é sobre vender caro ou vender barato é sobre você ser intencional porque fazer a margem subir fazer a margem subir fazendo oferta ruim não adianta e é o que eu falo para o Thiago que foi dos temas se o cara está sem dinheiro e você for muito agressivo no produto ele vai comprar um monte também não vai também não vai entendeu então você não vai perder muito teoricamente mas o eco vai ser grande lá na frente pode ter certeza a precificação é muito mais marketing do que comercial a precificação não faz a água te afogar se você resolver mas a água ainda vai existir então a precificação para você não se preocupar com pauta de caixa não vai se preocupar com concorrência não vai se preocupar com venda mas o problema de pessoas ainda vai existir o problema de processo ainda vai existir só que daí você vai ter mais tempo para você administrar seu mercado porque você não está preocupado em corrigir os erros corrigir os erros que não deveria ter cometido porque assim é igual eu falo a precificação é tão importante por quê o exemplo que você deu aqui é clássico detergente IP 1,89 hoje é o preço do mercado para vender 2,59 lá 2,50 aí seu comprador que acontece lá no meu também vai lá e compra o detergente IP faltou uma fragrância lá sei lá capim-limão aí ele vai tá faltando põe na cotação vem o mais barato do atacado sei lá de quem que tá 2,30 aí entra uma caixinha daquele detergente 2,30 se ele precificar o detergente em cima daquele 2,30 vai cagar tudo vai cagar todo o resto cara porque é uma família então se precificou você muda todos e aí ele vai ficar com detergente lá 2,99 porque ele teve uma caixinha que custou 2,30 e teve 100 caixas que custou 1,80 entendeu precificou pela entrada e já ferrou toda a margem da categoria inteira então ferrou a margem não ferrou a venda ele não vai vender não vai vender então por isso que eu falo a precificação é mais importante cara e não existe margem ideal existe o preço que precisa ser vendido o maior erro é quando o cara fala que não tem tempo para analisar os números é ou não ter tempo para cuidar do seu DNA para cuidar de quem quem é você se você não conhece seus números não conhece a sua empresa quando o cara ah eu não tenho tempo para poder analisar a participação eu não tenho tempo para poder analisar as margens tá você vai fazer um quê se você não cuidar disso se você não tem investido na precificação que é onde nasce você está fazendo um quê do seu mercado cara é eu falo para você eu diria para você que a precificação é a última o cara a soltar solta até a compra primeiro porque a maioria compra ainda né mas solta a compra mas não solta a precificação porque na precificação você vai pegar o quê a compra errada preço errado se você está precificando você está conferindo tudo o que o seu comprador está fazendo aproveitando um momento aqui fazer um jabá para o nosso patrocinador InterSolid tem uma ferramenta de você construir margem referência que quando o seu o CPD o comprador precificar errado ela começa a apontar o que está faltando margem ou o que está margem acima ela forma um preço médio ela monta uma régua até a ponta então se você tem interesse de precificar melhor você pode chamar ali no TR Code que se arrumando isso meu amigo sua vida vai ser 50% melhor eu te garanto e também temos a contabilidade a Superfood Contábil se você está procurando uma contabilidade especializada em supermercado está aqui cadê? era para estar o contato aí do Leo o videomaker está parecendo a bunda de alguém ali o meu abraço Superfood Contábil do Leonardo Bastos super indicado por nós depois você pode procurar ele no Instagram falar que vem pelo podcast você vai ter um cupom de desconto pode ir lá ele faz um diagnóstico para você e ele vai te dar motivos que vale a pena você trocar a contabilidade o TR Code está aqui mas você pode procurar a gente a gente indica ele lá o erro da mandorela aqui no nosso videomaker joga a bomba no videomaker ele não se defende o piloto você já morreu a conta sempre tem que sobrar para alguém vai sobrar para quem não se defende o Dimas agora como precificar o Hurti Frutti show vou falar a maneira que eu faço a maneira que eu entendo como correta e a maneira que você consegue garantir a rentabilidade você vai não vai olhar item a item você vai olhar a margem final da sua gestão o açougue o açougue critério de rateio na economia ele chama critério de rateio de fatores presentes comprei o Hurti Frutti a minha soma de notas do Hurti Frutti foi 10 mil reais não importa o que eu comprei eu vou precificar as margens já tudo gerador de tráfego gerador de margem batata cebola alho banana laranja mais baixo as frutas um pouco maior quando eu defini na somatória de lucro bruto faz de conta que esses 10 mil reais de compra aplicando as margens vai dar 14 mil reais de venda logo vai me sobrar 4 mil reais de lucro bruto se eu perder 4 mil divido por 14 a margem vai dar 40% 40% vocês falam pô eu tenho gordura minha meta de margem é 35% eu vou pegar esse 5% que equivale a 15% da minha lucro e vou começar a montar a oferta no que está sobrando ou seja eu consigo ter percepção de preço baixo no hard fruit eu consigo garantir 35% eu vou ter 5% de margem para poder talvez ah paguei barato paguei barato no mamão paguei barato no pimentão paguei barato na amora e paguei barato na atemoia nenhum desses caras tem percepção de preço ah mas a banana eu paguei barato eu posso pegar toda essa diferença botar em cima da banana e botar para atorar em cima que a banana traz a batata pô batata está caro vale a pena gastar 1 real ela não vale mas eu achei um limão que eu paguei 1,25 se eu conseguir botar essa gordura eu vou vender um limão 1 real e ainda vou ter margem limão 1 real não vai arrastar a cliente vai então você consegue usar critério de rateio com os totais bater o total você faz critério de rendimento eu te garanto 35% com oferta é a classificação correta mas e se vender muito o que está rasgado de margem não vender muito mas não vai vender muito porque a compra já foi feita quando você coloca a margem de oferta vai dar ruptura só que eu vou mais longe se os 10 mil reais que você comprou é para tudo quando você faz a precificação se eu colocar o limão no custo eu já estou simulando que eu vendesse todo o limão negativo no nosso caso não chega a segunda-feira na segunda-feira a tabela de preço está cheia quando eu vou fazer a precificação da oferta eu vou deixar o preço de oferta como se fosse todo o limão que eu comprei na segunda tivesse com margem zero na segunda eu vendi no preço cheio na terça-feira eu rasguei na quarta e na quinta está com o preço cheio ainda então essa planilha vai dar o pior cenário o melhor é o que eu vendi fora da oferta ainda porque lá você vai falar assim porque tem dois cenários que não falam no nosso controle é a demanda é a demanda só que eu trabalho com a demanda do limão se eu fosse 100% eu teria preço porque a margem vai ser aplicada mas você também está contando que os itens que ficou com margem que ele venda tem que vender se não vender a margem não acontece não acontece se não passar pelo caixa não tem margem mas você compre que eu comprei algo que está previsível de vender sim quando você fez a compra certinha só se acontecer algo fora da régua mas ainda assim choveu sei lá mas você está falando em 35% se vender 100% na oferta se não vender na oferta a margem vai subir porque vai sobrar fora da oferta é porque eu comprei 100 sacos de limão para mim trabalhar de segunda a quinta certo? essa é a ideia do Dimas que você está falando tá vou vender 99 centavos o limão o 100 saco só que o 100 saco eu vou vender só na terça vou vender 99 vou ter limão vendendo segunda se ele acabar na terça acabou mas se não acabar vou ter quarta e quinta ainda para vender limão para recuperar então esse maneiro de critério de rateio é o pior cenário que você está lidando porque o que você vender fora da oferta sobrou e se você comprou 10 mil reais não é isso que você comprou ou você vende ou você perde se perdeu eu rendo na compra quando eu vou fazer o açougue é a mesma coisa eu pego lá jogo o preço que eu paguei na carne distribuo e venho trazendo os preços e colocando vou por esse vou baixar esse esse quanto deu a minha margem não, ficou baixo deixa eu subir um pouquinho mexo em algum e aí na hora de eu montar o encarte eu venho com ali como se eu estivesse vendendo tudo em oferta mas não é tudo que vem aí eu vou ver com o açougueiro qual corte que está segurando mais o que está roscando é esse, aquele então dos 10, 12 ali eu vou colocar 5 5 ainda vai dar aquela planilha é o meu pior cenário mas vai dar melhor porque eu não vou colocar tudo e não vou vender tudo você vai trabalhar como você vender 100% na oferta mas como você está invertendo se você vender 70% na oferta os 30 vai estar com a margem cheia então dos 100 sacos de limão se eu vender 30 sacos na margem cheia eu estou tendo 30% acima da média ponderada que eu coloquei na oferta aí você garante a rentabilidade e garante a percepção de preço baixo melhor o que foi comprado bem vira margem agora o que é o inverso margem padrão o cara vota assim 30% nos legumes com 80% nas frutas margem padrão vamos lá só para você dar um exemplo de margem padrão como que é uma bosta vamos pôr margem padrão aqui então ele está se rendendo não vamos pôr a margem padrão no sentido assim paguei o limão 1,25 a margem padrão do meu limão é 30% falando a fruta é vamos pôr 30% paguei 1,35% no limão vou pôr 30% vai dar o que 1,79% não eu falo de sobrevenda vamos dividir por 0,70% não é pode vamos sobrevenda o cara ó se você esteja um pouco mais maduro e está usando sobrevenda 1,30% divide por 0,70% vai dar 1,85% 1,85% cara você concorda que eu posso vender esse limão aí até 3,99% que não teria problema nenhum o que que ia mudar? 2,99% nada agora se o limão estiver custando 2 reais 10 reais nem os 30% eu não posso pôr entendeu margem padrão porte-fruta o negócio é bismado porque se o negócio estiver custando 2% você pode vender ah pimentão paguei 2% eu coloco 4,99% é suicídio pô paguei 2% no pimentão vou vender 4,99% agora se eu pagar 10% do pimentão eu não posso vender 19,90% entendeu óbvio não fala assim porque as pessoas não olham pra isso é cara não pode as pessoas estão olhando só pro IP pro OMO foi condicionado precisa o preço do âncora e faz oferta precisa o preço do do Otávio e faz oferta do âncora é igual estão condicionando estão condicionados a olhar hoje não dá dinheiro porque ele vai pegar ah o que ele chama o cliente cara é matemática pô o portal contra ele vai vender ah o que tem percepção de preço é as marcas mais referência mas aonde aonde o meu caixa fica ele fica triste porque eu não faço nada pra agradar ele agradando a indústria né todo mundo aí o dono de mercado começa a ter uma ele vira sofrido porque ele tá sendo condicionado a só sofrer é uma relação só com o bumbum ele nunca ganha ele só toma é principalmente produto que não encarna essas coisas a margem é complexo se o produto sobe demais você não pode acompanhar a margem e se baixa demais também você não pode porque senão você vai vendendo limão em 80 faz sentido entendeu então assim tem que tomar a precificação ela é você acaba crucificando a tua fonte por exemplo falando do Mairink não sei porque lá tem um monte de plantação de aquela fruta que tem a rosa por dentro como é que chama pitaia lá tem um monte de pitaia sei lá porquê os caras botaram a pitaia a 5 reais no mercado na loja na região de Mairink sei lá mas ela compra do produtor compra a 5 reais aí botou a 999 falei não tá com 100% mas pitaia a 999 é muito barato não precisa se for comprar no certo pô os caras vão se confiar de ter feito não vendia botou a 1499 começou a vender porque pitaia a 999 não presta porque não existe pitaia a esse preço é 100% não vai vender botou a 1499 começou a vender tem produto que não adianta falei não tá pagando faz degustação mostra o produto abre corta tem margem pra isso aí botou a 1499 pitaia a rosa falei da rosa ainda cara porque pitaia a branca tem a branca e a rosa a rosa e tem a amarela vou dar um exemplo de catuxa lá é muito ruim de vender picanha era aí quando não tava no açude quem fazia a prensa do açude era o carregado imagina a picanha 89,90 não cara não vendia picanha botava picanha na época vendia 40 ele vendia picanha a 29 não vendia picanha a 29 é boa? não o cara vai pegar picanha ele vai olhar ele vai sentir o cheiro ele vai apertar ele vai olhar pro lado e fala se eu tenho coisa boa mesmo ele vai falar assim ah, eu paro de 29 eu vejo que vai dar quando eu anunciava picanha a 44,99 picanha especial começava a vender o problema sabe o que que é? é aquela velha história assim ó coloca 79,90 não vende nada depois no dia que foi a oferta quer colocar 29,90 pra limpar porque já tá desesperado e não pode ter essa elasticidade de preço não faz sentido não pode não pode é uma coisa que não combina com precificação é contar pro seu cliente só compra a oferta você começa a condicionar ele e falar assim só vem aqui quando tá barato só quando tiver na oferta se não tiver não compra porque é caro aí o que acontece você não ganha check-it médio você fica sem caixa o tomagem fica baixa aí o cara fala vende muito mas ele não tem ali o nível de curiosidade pra saber como tá vendendo e eu falo pra você eu falo muito isso eu faço em açougue cara o açougue a precificação dele não pode ser desse jeito eu tô lá com sei lá colchão mole 34,90 vou ir pra oferta 32,90 eu não quero vender 10 vezes mais eu vou vender um pouco a mais porque se eu vender muito eu vou bagunçar o meu mix eu vou bagunçar toda a minha cadeia porque mas daí o dono de mercado quando você fala trabalha no osso porque é melhor ele fica com tanto receio ah vou botar um pouco de caixaria pra completar se tá completando na caixaria tá errando na precificação tá errando na precificação agora eu vou perguntar outro setor padaria pão francês e o restante e a multa completamente já cara padaria é um setor que eu falo pra você que o preço é o que menos importa não adianta você pôr mas tem muitos supermercados que fazem oferta de pão mas tudo bem mas aí é pra gerar é pra cara vir na padaria é pra ficar conhecido testar o pão se não for pra uma ação de marketing é marketing não tem sentido não tem sentido porque cá Thiago tô com o pão na oferta hoje você compra 10 pão por dia na sua casa você vai comprar 100? você vai comer pão velho? o único propósito de fazer oferta de pão francês é pra fazer o cliente que não compra pão você degustar o seu pão porque a padaria uma coisa que eu entendi na padaria a precificação da padaria se ela for um preço fixo é muito melhor que no quilo pão francês não pode tá isso tem que vender por quilo pelo menos aqui em São Paulo o restante pode ser fixo o restante pode ser fixo contanto que o pão não é fixo porque você não tem padrão de gramagem e se você tiver pão lá de 100 gramas você pôr vendendo fixo também não tem problema mas assim aí você vai montar o produtinho lá 100 gramas 200 gramas você tem preço fixo fica fácil de você fazer um festival e nem se fizer um festival do sonho 29,90 quilo é uma coisa festival do sonho sonho 3,99 eu vou completar na minha opinião se o que eu estiver errado sim unitário chama mais atenção entendeu padaria é festival não é preço padaria pão francês gerador de tráfico é gerador de margem certo ponto todo mundo alinhado no mesmo pensamento pão arrasta por que preço mas fideliza por qualidade sim pão barato que não presta 90 o que eu vou testar agora é aquela estratégia que o Dimas falou lá no início compre 10 pão ganha 100 gramas de mortadela isso aí é placado eu vou virar padaria própria agora 100% numa loja até o pão francês tá vai virar 100% produção própria e aí eu não vou mexer no preço do pão mas eu vou fazer vou dar a mortadela e aí sim eu consigo aumentar um pouquinho a venda de pão porque eu vou convencer o cara a comer um lanche de pão com mortadela não porque ele vai aumentar o pão é placado ainda mais na baixa renda mas continuando a padaria o que menos importa é a margem que você aplica mas o que mais importa é o custo certo é e é o que muita gente não consegue fazer eles não dão ali o nível de capricho fazer o rendimento de fazer o rendimento o seu tá correto já Marcelo? 100% mas custou pra fazer? custou não eu contratei na época lá eu contratei porque eu precisava fazer toda a tabela nutricional aí eu contratei uma nutricionista que trabalha comigo até hoje que é da a Roseli inclusive ela presta serviço pra outros mercados ela vem faz toda a tabela de nutrição essas coisas e faz todo o rendimento e ficha técnica do produto ela já deixa tudo pronto e acompanha essa equipe que tá fazendo? quem é o dito que essa equipe faz certo? quem acompanha a equipe aí é o chefe do setor e lá como ela é da região uma vez por semana ela passa uma vez cada duas vezes na semana passa na loja o gerente acompanha e aí pega produtos e tudo na balança pesar pra ver se tá batendo com o peso da etiqueta tem que ter o acompanhamento tem que ter o acompanhamento se não perde o rendimento a gente tem uma margem lá que a gente se você coloca o quanto mais caro que tiver você bota uma margem de segurança agora como saber o preço ideal de ponto que você continue vendendo tendo mais margem possível o que acontece com a precificação por quilo na padaria vou dar os principais erros aqui tá primeiro você tá testando a sua falta de eficiência né sou ruim não tenho controle nenhum vou vender por quilo pra mim não perder então você já tá jogando a conta pro cliente pagar ele não paga porque ele vai levar um negócio mais pesado não vai entendeu ele não paga essa conta esquece por que você põe por quilo porque você não tem medida você não tem controle você não tem nada então você põe por quilo porque é fácil porque é fácil primeiro ponto é esse segundo ponto fizeram lá uma esqueci o nome do negócio agora mas é um negocinho assim parece um sei lá pra mim aquilo lá parece uma bostinha sabe então um negocinho assim e você coloca no copinho aí aquilo lá custa 13 reais o quilo sim estamos vendendo a 29,90 o quilo puta de uma margem né só que aí você põe no potinho pesa 70 gramas que é uma espuma aí você vende ele a 1,99 não paga nem o pote o pote custa 1 real cara aí fez sentido não por que? pra vender por quilo aí não refizemos tudo ah é 80 gramas põe o pote foi pra 5,99 que cara eu tenho que cobrar a embalagem eu tenho que cobrar continua vendendo do mesmo jeito não mudou então assim o erro da precificação por quilo é não considera a embalagem entendeu? e aí você vai pôr num monte de situações porque a padaria é tudo pouquinho né cara acho que começa ali né eu concordo com o que você falou mas vou agregar dois pontos primeiro elasticidade você vai ter que chegar no preço certo então vamos dar o exemplo do bolo o bolo se você vender a 20 reais o quilo o seu bolo deve pesar 400 gramas é porque a 20 reais o quilo a 400 gramas ele vai ter um vai custar um quilo de bolo 20 reais vai custar 8 reais isso você pode vender esse bolo entre 20 a 25 reais o quilo pra esse bolo custar pro cliente de 8 a 10 a 12 reais porque um bolo de 1 quilo a 20 reais não tá caro mas um bolo sem nada por 20 reais o cara não compra não compra então a embalagem a apresentação e a maneira que o cliente compra o produto eu não sei onde eu vi uma bandeja com 12 brigadeiros gourmet tava 40 pau não dá mas tá mas é gourmet mas 12 brigadeiros a 40 reais fica fora então não é que tava cara a maneira que você tava apresentando agora agora você falou o que eu falo assim o bolo é exatamente isso só que o que é mais mais interessante um festival de bolo a 25,90 o quilo ou a 9,90 9,90 o que? a unidade a unidade a unidade é muito mais atrativa a maneira de contar histórias muito mais bonita e vai sair mais caro que os 20 reais lá você vai vender você vai vender você vai vender ele mais caro certo? você vai vender ele mais caro e a percepção pro cliente é melhor quanto que dá a sua margem hoje de toda a padaria e confeitaria? padaria hoje tá no 46% se eu não me engano e o pão francês? se eu falar pro seu pão francês é mais que é esse pão lá ou não? não lá é hoje é M&M Foods mas eu vou falar o pão francês eu vou falar pro seu sabe qual o item que mais dá margem na padaria? produção pão francês pão francês cara pão sovado também é muito bom sabe quanto custa um pão francês pra você fazer ele com uma farinha boa? 3,12 quilos mas você já tá fazendo em todas as lojas? já não tô fazendo só em uma já faço uma parte agora eu comprei o maquinário pra virar 100% mas uma parte eu já produzo é não vou produzir só em uma loja por enquanto tá é bom essa pergunta você que tá virando agora quanto custa o pão congelado o pão congelado custa mais ou menos uns 8 reais com o custo mais a quebra custo mais a quebra isso e quanto custa o que você tá testando agora? o pão francês ele custa 3,12 eu não me lembro se já é com a quebra muita diferença? cara custa 3 muita diferença? se a indústria tem imagem porque tem custo por que essas indústrias de pão tão milionárias? se ela tem margem porque tem custo entendeu? custa 3 o pão 3 você vende a 15 se você pegar outro você paga 8 vende a 15 olha a diferença de margem que você tem é 3 reais aquilo do pão é a diferença tem que ter um padeiro e o pão sair bom isso o pão fica artesanal o pão é muito melhor não tem comparação qualquer indústria de pão o pão não sendo congelado ele é melhor pra poder ter esse nível de avanço tem que ter uma maturidade na gestão muito grande não é chegar a minha margem do pão tá baixa eu vou botar um panificador pra poder fazer pão porque se você não tiver uma padaria muito boa o padeiro fica caro fica caro também não faz sentido entendeu? então você tem que ter por isso que eu tô virando em uma loja primeiro na maior então é a maior você produz e manda pra ela pro restante depois aí se for o caso aí você abre o processo de recrutamento contrata um padeiro já contratei um padeiro lá atrás vim fazendo todo o resto estruturando a produção com tudo menos o pão então eu vim tirando o sonho aí eu vim tirando o pão doce eu vim tirando a broa aí vim tirando isso aí vim tirando o pão da fazenda enfim vim tirando vim tirando 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 sobrou só o pão francês aí agora nós vamos fazer do pão francês então é um trabalho que você vem fazendo lá de trás porque também não dá pra você se encontrar do padeiro tira, manda embora o padeiro pede a conta e pronto meu, se você quiser eu vejo se eu consigo marcar o cara o melhor padeiro de supermercado que eu já vi é o doce preço de São Paulo você falou pra mim e o pão francês é o grande case do cara se você quiser eu não marca um dia nós marca com ele leva o seu padeiro lá o cara é o meu, ninguém chega perto e assim é isso que eu falo pra você o pão francês ele é o único item que é gerador de tráfego de margem sim conhece algum outro? e outra ele vende com tudo ele vende com tudo então é se você sentar aqui em Guarulhos passa lá é zona leste aqui não tá tão longe não vai ver a padaria do cara não tem então é que eu pergunto pra ele qual é a referência de padaria padaria de supermercado? não existe referência pra mim pra mim não é essas padarias aqui eu vejo em padaria você vê lá na cidade que eu tô no Jacaré em Cabriúva a minha padaria e confeitaria já é considerada a melhor padaria da cidade dentro do supermercado tem padarias tudo mas ela é considerada a melhor confeitaria e a melhor padaria da cidade por que? fizemos tudo produto bom mas assim leite condensado que usa pra fazer os doces moça doce de leite qual que é o melhor que tem? experimentamos um monte sou chato fazia experimentar subia lá dá uma mordida não quero isso aqui joga fora põe outro fiz quantas vezes jogar? mistura de bolo pra mim chegar numa mistura de bolo ideal pra poder fazer os bolos foi 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 achamos uma mistura é essa é essa qual que é? faz a propaganda aí é Moinhos Globo ah Globo conheço Globo é a melhor mistura é a marca Combate mas mistura de bolo é a melhor que tem sério mas a marca direto do consumidor farinha é Combate é Combate mas a mistura de bolo é ela que produz pra essas marcas mais famosas que tem aí que são as é ela e mistura de bolo é a melhor que tem você compra o sacão aí e eu sou consumidor de bolo da minha loja cheguei um dia lá peguei um bolo passei comprei subindo aí em cima cortei o bolo deu uma mordida bolo estranho maçudo já deu um grito lá Edna não então é que acabou a farinha da Globo eu comprei não sei de quem pra até chegar da Globo comprou quanto saco tem lá descarta tudo não tem bolo na loja mandei jogar tudo fora ficamos quatro dias sem bolo na loja não é o meu padrão prefiro não ter você é meu cliente de bolo você vai comprar o bolo o bolo Marcelo é disciplina não mas cara tem que ser já imaginou você vai lá um dia compra de um jeito você vai lá um dia compra de outro não faz sentido vou comprar um doce um bolo lá na Sodier o padrão de qualidade é inegociável é igual a costelinha da Outback se a pessoa você chegou lá um dia e falou assim não tinha costelinha de porco nós fizemos com de boi é bem por aí é a mesma coisa trocou a mistura de bolo não presta mais não dá mandei jogar tudo fora pronto resolvido tem que fazer realiza o prejuízo tem hora que você realiza o prejuízo não tem se faltou matéria-prima do seu produto não produz é igual pizza lá não faz se não for calabresa sadia ou aurora bife a rolê não faz se não for calabresa sadia ou aurora se fizer eles sabem que vai dar ruim porque eu sou consumidor eu passo e compro e levo pra casa pra comer faz toda a diferença e não faz diferença no custo a parte vai ser muito pequena entendeu qual a diferença de você colocar um leite condensado moça no seu produto e você colocar um leite condensado sei lá qualquer outro não tô falando por ser moça não tô falando porque é o único integral que tem no mercado que não é semidesnatado porque tem leite condensado mas ele é integral ele é diferente não adianta então coloca o leite condensado integral ele é mais caro ah é um real dois reais por quilo você vai colocar dez gramas de leite condensado no produto o que vai mudar sim sim percentualmente pelo preço que você vende não muda nada só que seu produto fica bom o cliente volta você constrói porque daí a precificação fica boa porque tem um padrão de qualidade tem padrão de qualidade isso aí a gente volta a falar pro custo-benefício né então você começa a ter um bom custo-benefício porque o mercado vai ficar barato porque ela é boa porque ela é boa é isso entendeu então cara ah como você falou brigadeiro quarenta reais beleza o meu brigadeiro não é barato o meu brigadeiro é uma caixinha lá com quatro brigadeiros se não me engano é top é um morango sete reais entendeu só que meu amigo brigadeiro é feito lá panela leite condensado aí é se você contar a história se você contar a história que funciona é isso aí então padaria é precificação de padaria esquece preço é produto é qualidade e por unidade meu amigo aí você nada sozinho você nada sozinho porque todo mundo quer alface quer por quilo faz o difícil boa faz o difícil coloca por unidade que você nada sozinho na padaria gente estou aqui na saúde precificação de hortifruti precificação de açougue precificação de padaria precificação de loja de tudo tudo quando é precificação de supermercado e o princípio é todo o mesmo percebendo que é igual é gestão é você olhar os dados olhar o cliente olhar quem é você analisar e procurar errar menos né e Marcelo gostaria de agradecer você por ter aceitado nosso convite para vir aqui mais uma vez é isso aí estamos juntos ele não vem mais na aula de açougue mas na saúde ele deu aula de padaria por unidade catatado vai aprender não é mais só açougue não é mais só açougue não rapaz é uma construção isso aí muito bom gente muito obrigado mais um podcast aqui Dimas quer falar alguma coisa pessoal quero agradecer esse podcast eu quero que você separe um momento para você assistir de novo e assiste com o coração vazio eu acho que você vai começar a entender do que você aprendeu até hoje em classificação se não aprendeu nada é bom entender que nem é bom em tudo isso aqui é algo que você tem que aprender constante nunca vai ter um padrão nunca vai ter uma referência e é uma coisa que eu te garanto que cada loja tem uma classificação independente é isso aí pessoal é nóis tchau tchau até mais tchau